Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 344. Eu sou Rafael Arinelli e estou vendendo duas horas a mais para o seu dia, hein? Quem dá mais? Quem dá mais? Olá, eu sou a Tamiris Viana e nessa guerra de streaming eu torço pela minha maratona. Boa, boa. Oi gente, meu nome é Marina Anderi e eu queria lembrar que Bacurau ainda está em cartaz, tá? Olha, verdade, boa lembrança essa. Eu sou o Daniel Cury e eles querem a sua atenção, seu sangue e seu corpo. Porque como diz a música do Cidade Negra, só se eu tiver morto, só assim. Dramático. Dramático, poético. Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse Podcast Cinemação 344 para bater esse papo, né, sobre streamings. A gente já fez algumas rodadas de conversas aqui, né, dentro do Podcast Cinemação, falando sobre streaming, falando sobre séries e tal. Mas dessa vez a gente veio aqui porque temos aí agora a Prime Video, né, que está aí com tudo chegando muito forte e tal. A galera já está se descabelando porque não sabe se fica na Netflix, se assina a Netflix e a Prime Video, se pega um, pega outro e tal, enfim. A gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre essa questão dos streamings. Vamos discutir também um pouco sobre o tempo gasto, né, em cima desses streamings. E para bater esse papo, a gente tem aqui duas presenças sensacionais que já estiveram aqui com a gente. A primeira delas é a Tamires Viana, que veio lá do CineClick, participou recentemente aí do Podcast 333 sobre Era Uma Vez em Hollywood. Tamir, seja bem-vinda novamente ao nosso Podcast Cinemação. Obrigada. Está completando aí já o segundo, quando chegar no terceiro pode pedir música, como no Fantástico. Com certeza, com certeza. Eu já estou nessa missão, entendeu? É isso aí. Esse é meu intuito. Tamir, diz para a gente, então, você está no CineClick, está lá com suas críticas e tal, como é que está a sua vida online? Olha, corrida. Acho que, né, de todos. Mas é isso, no CineClick eu estou fazendo crítica, faço notas diárias aí sobre o nosso universo do cinema, né. Já estou lá há dois anos, então, dois anos que parecem dez, porque acho que a gente vai aprendendo todo dia um pouco mais. E é gratificante, né, foi um presentão, assim, entrar para o Cine e faz parte desse mundo do cinema, que é uma coisa que eu gosto bastante, acho que tanto como trabalho, tanto quanto hobby, assim, então é bem bacana. Que legal, que legal. Bom, e a outra presença ilustre aqui também é da Marina Anderi, que é lá do Potterish, e já esteve presente aqui com a gente várias vezes, né. Podcast 325, 299, 289, 245, 207. Marina já entra aqui, abre a geladeira. Gente, eu acabei de perceber que eu sou elenco fixo. É, é verdade. A gente pode começar a pagar você como a gente paga o nosso elenco fixo, que é com coxinha e Coca-Cola. Gente, está ótimo. Nossa, tem pagamento melhor. É, não digo. Se tiver, já é mais do que eu ganho no Potterish, então. Não é? Pois é. Se não é mais, pelo menos é mais saboroso, né. É, isso mesmo, isso mesmo. Mas diz pra gente, está lá no Potterish, está cuidando da sua vida aí também, cinematógrafa, né, afinal de contas você também está aí se dedicando a uma carreira voltada para o cinema, não é isso? É, então, acho que desde a última vez que eu estou aqui eu me formei em cinema pela Federal de Pernambuco, então agora sou cineasta, Boatos. Aê! Que bom, parabéns. Obrigada. E, né, continuando o trabalho no Potterish, sempre o mundo de Harry Potter cada vez mais se expandindo, né, eu sou gerente de marketing, então toda a parte de redes sociais, imagem, eu sou responsável e sempre é um prazer, assim. Recentemente, até em junho, eu fui pra Orlando a convite da Universal pra, tipo, ver a nova montanha-russa do Hagrid e tal, então, tipo... Que legal. Que coisa louca ser fã de Harry Potter, você entra, tipo, num fan site voluntário, tá ligado? Tipo, feito só de fã pra fã e de repente você vai pros Estados Unidos, assim, tipo, muito louco. É muito louco, é muito louco. É demais. Muito bom. Gente, vamos bater, então, esse papo aqui sensacional, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E hoje eu começo. Agora, no Repercussão. Hoje um papo um pouco mais reflexivo, né, pra gente entender um pouco mais sobre consumo, sobre como a gente se relaciona, né, com as coisas que a gente paga. Afinal de contas, temos muitos serviços que a gente precisa contratar pra consumir, né, Dani? E não é todo dia que a gente pensa um pouco sobre isso, né? Sim. Porque a gente precisa se planejar, ter planejamento financeiro e não ficar torrando grana à toa. É verdade. A gente só se ferra. É verdade. O duro é quando tem um plot twist e você vai assistir um negócio de planejamento financeiro dentro de um streaming que você tá pagando, olha aí. Sim. Mas eles sempre vão argumentar que eles são baratos, porque realmente, tipo, às vezes não é barato o streaming do que a conta de água. É verdade, é verdade. Muito bem, se você quer ajudar a gente aqui nessa discussão, né, você quer participar dessa discussão, é muito simples. Basta você ir lá e mandar um e-mail pra gente, pra contato arroba cinemação.com. Através desse e-mail, você vai participar, você vai mandar seu comentário aqui pra gente e a gente vai ler no próximo podcast. Você também pode deixar seu comentário dentro do nosso site, né, no cinemação.com. Afinal de contas, é lá que se concentra todo o conteúdo que a gente produz, todos os dias, todos os meses, todos os anos, que tá sempre tendo coisa nova lá pra você consumir. Então, por exemplo, recentemente saiu lá uma crítica de Zubilândia, né, o Atire Duas Vezes, nova crítica aí, escrita pelo Bruno Sork. Olha o Bruno Sork, de novo aí, quebrando o código cinemação e aparecendo aqui, né, dentro do nosso podcast. Vai lá e lê essa crítica que tá sensacional sobre essa continuação, né, de Zubilândia que muita gente tava esperando. Você também pode ler a nova crítica aí da Rebeca Araújo, autora nova aí do Cinemação, que escreveu uma crítica sobre a Ghost Story, um filme de 2017. Ela fez essa análise do filme, tá sensacional também. Basta você ir lá e consumir um pouco desse conteúdo escrito que a gente faz. E tem também um texto sensacional do Emerson Teixeira Lima, que escreveu lá sobre Unicolione, que é um filme aí de 2019 e ele fez essa crítica. O Emerson, ele adora escrever sobre esses filmes que estão fora do mercado blockbuster, fora dessa, né, do que é consumido normalmente, assim. Isso é muito legal porque a gente consegue abrir um pouco mais o nosso mercado aí, né, a nossa visão de cinema pra com outros filmes. Então vai lá, cinemação.com, lá você vai encontrar todas essas críticas e além disso, você também pode assinar esse podcast no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google Podcast, a gente tá em tudo. Procura aí Cinemação dentro do seu agregador de podcast e você vai poder assinar e acompanhar todos os episódios desse maravilhoso podcast que você está ouvindo neste momento. Afinal, você precisa de um serviço de streaming de áudio pra ouvir a gente falar sobre streaming de vídeo. Pois é, só que o streaming de áudio é gratuito. Alguns. Alguns. É, tem plano gratuito aí. Lembrando que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Ao fazer isso, você vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e no nosso grupo no Facebook e você vai receber presentinhos no final do ano. Se você começar a ser nosso patrão agora, você só vai receber presentinho no final do ano que vem, tá? Então, esse ano já tá fechado aqui a nossa turminha que vai receber presente. E você ainda vai poder até divulgar produtos e serviços no podcast Cinemação dependendo do valor com o qual você for contribuir. É só entrar em cinemação.com.br ou clicar no botão contribua lá na página cinemação.com e escolher uma das plataformas que for melhor pra você, né? O Padrim, Apoia-se, Patreon. Escolher o valor que for melhor pra você, que pode começar a partir de um real, que já ajuda muito a gente, e se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação. Então, faça isso, colabore e a gente vai poder fazer um podcast ainda melhor, com conteúdos ainda melhores pra você. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos um comentário enviado pelo Marcelo Gomes, e ele escreveu, sabe onde, Dani? No YouTube? Olha aí! Porque o nosso canal no YouTube está crescendo, afinal de contas, estamos publicando nossos podcasts lá. E aí, a galera que gosta de acessar o YouTube, ir lá, né? Ouvir os podcasts por lá, tem lá no YouTube também. Então, o Marcelo escreveu pra gente, escreveu no podcast Cinemação 326, sobre Turma da Mônica Laços. E ele falou o seguinte, o problema que vi foi a idade dos personagens. Eles aparentam ter entre 11 e 12 anos de idade. Nos quadrinhos, eles têm no máximo 7 anos cada um. Como adolescentes, a inocência deles fica muito forçada. Não tive interesse de ver o filme por isso. Cara, Marcelo, dá uma chance pro filme, cara. Porque assim, ó, eles podem até estar mais velhos. E mesmo que eles não sejam exatamente a idade que pode estar ali nos quadrinhos, cara, a garotada manda muito bem no filme. E eu acho que vale uma chance, porque assim, a questão nostálgica de construção de personagem de laços, tá incrível, tá incrível. Pra quem gosta de Turma da Mônica, é um prato cheio. E eu tenho um comentário aqui da K, que tá sempre comentando, ela comenta onde? Onde? No SoundCloud. SoundCloud, realmente. E ela comentou lá no 343, sobre Clube da Luta, né, que a gente comemorou os 20 anos do lançamento do filme. E ela comentou assim, ó. Sobre o assombro do Palahniuk, estou com ele na estante tem tempo, mas tá lá esquecido porque fiquei traumatizado com o Maldita. Tinha lido o Clube da Luta e o Condenada, que é o primeiro, o Maldita é o segundo, há muito tempo atrás e tinha gostado. Fui ler o Maldita agora e, Deus do céu, que livro ruim. Tinha comprado três dele numa promo e larguei os outros dois lá na estante, de tanto que o danado é ruim. Depois desse podcast, vou repensar se dou uma chance pra ele ou não. Eu não posso comentar muito que ainda não li os livros do Palahniuk, mas eu só ouço falarem bem, nunca ouvi alguém falar que é ruim. Então, acho que é uma questão de gosto mesmo. Mas acho que não custa dar uma chance, nem que você já leu o primeiro capítulo. Se não gostar, parte do topo. Ei, você não sabe como seria viver entre deuses poderosos? Você não acreditaria em mim se eu lhe disse. Tá no Amazon Prime Video. Bom, pra gente começar esse papo sobre streamings, Netflix, Prime Video e tudo mais, eu queria dar um passo pra trás antes da gente adentrar nesse maravilhoso mundo dos streamings, né? E a gente começar a refletir sobre algumas coisas que começam a virar característica pro público que assina os streamings e tal, que tá aí consumindo todos os dias. Um site chamado Streaming Observer fez uma descoberta interessante recentemente sobre os nossos hábitos diários de consumo dos streamings, né? E ele descobriu que nós passamos o dobro do tempo maratonando conteúdo na Netflix, ou seja, assistindo a trocentos episódios, né? De série ou filme, um atrás do outro, sem interrupção, em comparação com o tempo que a gente dedica às nossas famílias e demais atividades de lazer. E de acordo com uma estimativa, né? Feita pelo site, um assinante da Netflix fica pouco mais de uma hora por dia assistindo a conteúdos da plataforma, que somam 434 horas de conteúdo por ano. O equivalente a 18 dias inteiros dedicados a assistir filmes, séries e documentários. Então, assim, o streaming abriu uma porta, né? Uma caixa de Pandora aí. E a gente descobriu que existe conteúdo infinito lá dentro e a gente tá consumindo isso. E esse número, ele é baseado nas informações divulgadas pela própria Netflix. E aí, no fim do ano passado, a empresa anunciou que seus usuários, né? Haviam assistido a 140 milhões de horas de conteúdo por dia. Numa época em que o serviço de streaming, né? Possui aí mais ou menos 118 milhões de assinantes. Então, a partir daí, a gente começa a ver justamente o quanto a gente tá consumindo e o quanto a gente tá dedicando as nossas horas em cima do streaming. Não à toa, a Disney tá vindo com o seu streaming. Não à toa, a Amazon também, né? Agora chega no Brasil jogando o seu preço lá embaixo e tal pra angariar muitos assinantes também e tal. E eu queria começar esse papo justamente refletindo um pouco sobre isso, né? Eu queria primeiro saber qual é a relação de vocês com o streaming Qual é a relação que vocês têm com assistir, né? Séries, filmes e tal. Como é que vocês estão hoje em dia? Porque eu sei que aqui todo mundo, né? Trabalha e se dedica de alguma forma ao audiovisual. Então, às vezes, a nossa média é um pouco maior do que o normal, vamos dizer assim. Porque a gente vai a cinema, vai, de repente, assiste alguma coisa também pra escrever, pra alguma coisa desse tipo. Mas eu queria saber o lado pessoal de vocês. Como é que é a relação de vocês com o streaming? Cara, a minha, na verdade. Eu assinei a Netflix em 2011, assim. Acho que bem no comecinho dela. Porque eu queria assistir Orange is the New Black, né? Acho que foi o carro-chefe dela, lançado no Brasil. É uma série que só ia estar dentro desse streaming. Se você quisesse assistir, você teria que assinar. E aí, na curiosidade, eu assinei. E falei, nossa, que bacana, tem outros conteúdos. E aí, ali foi a derradeira, né? Porque ali a vida de, sei lá, de talvez ver os DVDs que eu tenho físicos ou qualquer coisa do tipo, passa a ser uma coisa utópica. Você viaja dentro desse streaming. E aí, eu comecei a criar uma relação maior com as séries, assim. Comecei a acompanhar, maratonar, fazer a tal da maratona, né? E o Amazon, partindo pra essa ideia do Amazon, foi na mesma ideia, assim. Eu falei, ah, acho que pode ser legal ter uma outra opção. E assinei também, comecei a ver os conteúdos. E falei, cara, é muito legal você ter duas opções. E aí, quando eu fui ver, hoje em dia, assim, atualmente, quando eu olho, é um rombo na minha conta. Porque eu gosto tanto do Telecine, a HBO, era não sei o quê. Então, eu criei um laço mesmo com esse streaming, né? Eu criei. Tanto que TV aberta aqui em casa é uma coisa que nunca acontece, assim. Porque eu já chego ligando a Netflix. Mesmo que fique só aberta no catálogo, tá ali. Eu tô me sentindo segura com ela aberta, sabe? Tanto ela quanto qualquer outro streaming. Então, eu acho que antes de trabalhar com o audiovisual, eu já tava muito dentro, assim, desse universo. Mas é engraçado, né, também. Porque, às vezes, a gente tem uma relação, que é uma relação realmente de consumo com esse serviço. Que, às vezes, a gente não para pra pensar exatamente no custo-benefício. Porque, por exemplo, eu assinei a Netflix, assim, também. Logo no começo, querendo assistir. No meu caso, foi House of Cards, sabe? O meu foi Breaking Bad, que nem é original. Breaking Bad, é, exato. E aí, tipo, você vai, assina, daqui a pouco você tá consumindo filme, você tá consumindo série e tal. Mas eu já me vi, tipo assim, passar um mês, dois meses e tal, que, tipo, pô, eu fui muito mais no cinema do que assistir alguma coisa na Netflix, sabe? E aí eu falei, caraca, esse mês, por exemplo, não compensaria eu ter pagado a Netflix, sabe? É, e é isso porque o que eu falo do rombo na conta é que eu, os meus amigos, assim, falavam você já parou pra somar o quanto que você gasta com o streaming? Por que você assina todos? Eu falei, não sei, porque talvez eu queira ter opção. E aí eu nunca parei pra somar. Esses dias saiu, tava no Instagram, assim, uma imagem com a soma de todos os streamings, né? Eu parei e falei, não é possível. Então, é isso. Às vezes você não para pra ter essa ideia, né? Do que você gasta pro que você consome. Eu, assinando vários, eu não consumo, né? Eu tô sozinha, assinando todos sozinha, então eu não vou ter tempo de assistir todos. Ainda mais com a rotina que a gente tem, né? Então, rola muito isso. Às vezes eu falo pra algum amigo, ah, você quer a minha conta? Assiste um pouco pra ver se a gente... Falei isso ontem pra um amigo, assim. Falei, ah, se você quiser a senha, eu te passo. Você vê uns conteúdos que você quer, porque às vezes eu pago e não tô consumindo o que eu deveria, né? Então, é uma realidade mesmo. Ainda mais a gente que vai sempre no cinema ou que recebe, às vezes, um screener pra assistir. Então, a gente nunca tá 100% logado, né? Quando eu fui assinar o Prime Video, eu queria ou dividir o Prime Video com alguém, ou eu falei, não, de repente eu cancela a Netflix por uns dois meses. Até agora, nada. Eu tô pagando os dois. Mas, tipo... É isso. Pois é. Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que assinar mais, se um dia eu for assinar HBO Go, sei lá, ou alguma outra coisa... O Disney Plus, por exemplo, né? Quando chegar, eu vou ter que, sei lá, ficar cancelando e voltando, sabe? Eu acho que talvez seja uma coisa que muita gente vai fazer, né? Mas eu acho que... Vocês estavam falando da questão da Netflix estar presente. E eu acho que tem uma coisa que a Netflix faz muito melhor do que os outros serviços de streaming. E aí entra o fato de se mais tem dinheiro, a que tá há mais tempo no mercado, né? E tem muito mais assinantes. Que é, assim, duas coisas, basicamente. A primeira é a questão das redes sociais, né? Você tem uma presença super espertinha, tipo, com muita criatividade, muito criativa, com muita coisa que o povo adora, né? E isso faz a gente criar uma conexão. Então tem a questão do marketing. Mas eu acho que também tem a questão da qualidade, da parte técnica, do layout e a forma de você usar a plataforma. Porque no Prime Video, as temporadas são separadas. Adicionar na lista não é tão automático. Tem uma coisa meio, sabe? Assim, meio esquisita, assim. Até a única coisa que eu acho que é melhor, melhor assim, que é uma coisa que a Netflix não tem, que é assim, você tá vendo uma cena, aí você pensa, quem é esse ator? Aí você só mexe o mapa. Eu vejo no computador, né? Só mexe o mapa, você tem lá, tipo, o nome dele, você entra no IMDB, praticamente. Isso é muito legal. Ele acha que ele é integrado ao IMDB, né? É porque é da tudo da Amazon, né? A Amazon é dona do IMDB e do Prime Video. Verdade, nossa. Faz sentido. Tirando isso, a qualidade do Prime Video, mano, não é a mesma empresa que faz o maior site de vendas, que eles sabem que UX, que fala, que é a experiência do usuário. Eles manjam disso, eles tinham que ter um negócio melhor que a Netflix e eles não conseguem ter. Então, eu acho que nisso a Netflix ganha bastante, né? É, a Netflix é prática, né? É prática. E assim, como ela tá há muito tempo, ela tá em tudo quanto é televisão. Você não tem televisão com Prime Video ainda, poucas têm Prime Video, né? É, é a mesma coisa da HBO, né? É a mesma coisa da HBO. E é isso, é muito prático. Então, tem também isso, né? Tipo, tá tudo lá e, sei lá, e é isso. E aí você acaba usando com mais frequência, pelo menos, né? Mesmo que eu tenha gostado muito do Prime Video e da qualidade do que ele tem, a Netflix ainda acaba, eu acabo usando mais, sem perceber, assim. E você, Mar, qual que é a sua relação com o streaming hoje? Então, é engraçado porque ela mudou nos últimos meses, desde que eu comecei a ser uma trabalhadora de oito horas por dia e tal, de que eu moro consideravelmente longe do meu trabalho. E aí, acho que nisso o streaming me ajudou bastante, tanto a Netflix quanto a Amazon, de eu poder fazer download no conteúdo e assistir no transporte público. Tipo, porque aí eu não me sinto tão ociosa, tipo, ai, só tô perdendo tempo. Obviamente, eu tô perdendo tempo na locomoção, né? Mas assim, eu sinto que eu, de fato, tô consumindo coisas, eu não me sinto... Porque eu acho que tem um pouco essa culpa do cinéfilo de não estar assistindo coisas, né? Sim, sim. E aí eu consigo suprir isso. Eu acho que eu consumo, hoje em dia, esse filme muito mais do que eu consumia antes. Justamente porque antes eu tava, tipo, mais em casa, mais no computador, então eu ficava por lá, vi o YouTube, né? Usava alguns meios não tão legais, enfim. Mas agora, tipo, pro celular é mais difícil. Então eu tô vendo bem mais. Acho que a Amazon foi um pouco isso de... Eu não assino em si, que assina meu amigo, porque eu assino Netflix pra nós dois e assino a Amazon pra nós dois. Meio um esquema. Mas eu acho que muito esse esquema deles terem chegado agora com esse plano de 9,90, meu, todo mundo baixou, né? Assim, todo mundo assinou. Pois é. Porque, tipo, vale muito a pena, né? Tem muito, mesmo que você não use, porque, ah, é 9,90, sabe? É. Mas eu ainda sinto um certo... Mesmo que eu saiba que a Amazon tem muito conteúdo, eu não sinto muita vontade de ficar explorando, sabe? De, tipo, eu assisti Marvelous esses meses, eu acho que... Aí eu vou assistir alguma outra que o seu nome agora que um amigo meu indicou. Mas eu não sinto uma vontade de ficar olhando, explorando. Acho que nem na Netflix também, acho que eu tô... É um pouco cansativo, assim, de ficar olhando, olhando, olhando na chamada. Eu acho que eu já desisti, eu fui por indicação mesmo. E acho que isso virou uma rotina, né? Porque, às vezes, a gente não vai assistir alguma coisa por explorar, né? A gente sempre tá esperando a indicação de alguém. Porque eu acho que todo mundo passa por isso, de chegar, olhar todo o catálogo e falar assim, nossa, não tem nada de bom. E você tem, tipo, trilhões de opções, mas pra você nada tá bom, assim, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas consomem séries que estão sendo faladas no momento, né? Então... Exato. É que você se chama algo inerente do ser humano no sentido de que, tipo, toda vez que eu ia na locadora, eu ficava lá mil anos, olhava, olhava e no fim pegava um filme que... Ou um filme que eu já tinha assistido, ou algum filme que eu tinha acabado de lançar que eu tinha ouvido falar. Então, eu não sei se... Essa coisa de ter muita opção, sabe? É, então, mas tem esse lance... Tem esse lance do ouvido falar. Isso é uma coisa que eu acho interessante também da gente pensar aqui. Porque, assim, as redes sociais hoje se tornaram parte do nosso cotidiano. A galera se informa pelo Twitter, a galera compartilha coisa em Facebook, a galera tá compartilhando coisa de trabalho no LinkedIn. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas hoje que nos conectam com outras pessoas. E há esse estímulo pelo consumo audiovisual quando você entra dentro de uma ferramenta e aí tá todo mundo falando lá... Pô, por exemplo, agora a febre é o Watchmen, por exemplo, que tá na HBO. Aí tem uma galera falando de Watchmen que, pô, o primeiro episódio foi incrível e tá maravilhoso, não sei o quê. Aí criam podcast sobre a série, daí daqui a pouco tá saindo episódios no YouTube de YouTubers famosos discutindo episódio por episódio de Watchmen e tal. E aí, tipo, você tá ali, você tá vendo o que a galera tá falando, tem muitos elogios, episódio a episódio, não sei o quê, você começa a falar, meu, preciso participar dessa... Eu ia dar um exemplo mais popularesco. Lista no BuzzFeed com teste que personagem de Watchmen é você. É, olha aí. Olha aí. Porra, eu preciso ver o Watchmen. Olha a popularização, né? É, existe esse estímulo tipo, frequente e mesmo que você tente de alguma forma fugir disso, é muito difícil porque é um negócio que tipo, ele é meio que inerente, sabe? Você vai entrar em qualquer rede social hoje, o assunto ali que tá em pauta e tal, ele meio que te leva, ele te carrega com isso, né? Um exemplo que a gente teve recente também, que foi pesadíssimo, foi os últimos episódios lá de Game of Thrones e tal, que inclusive a gente fez um episódio recente, né? Falando sobre o final da série e os desdobramentos que isso poderia ter, porque a questão do spoiler, por exemplo, era pesadíssima. Você entrava no Twitter, por exemplo, a galera já tava fazendo gif de uma cena de Game of Thrones. Então, às vezes você nem precisava ler, era uma imagem que já tava pipocando na sua tela ali, você não podia entrar nas redes sociais porque você já ia tomar spoiler. Então, tipo, essa questão do consumo, da gente ser estimulado o tempo todo, não só pelos streamings, mas pelos próprios consumidores, eu acho que é um negócio que, sabe, é difícil de você escapar quem gosta. É um pouco também do que a Marina falou sobre isso de você, cinéfilos ficam assim, nossa, mas eu não tô consumindo isso, eu tenho que assistir. Aquela sede de você ver tudo, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, eu não assisti Game of Thrones, eu me sinto um patinho jogado no meio de um lago e todo mundo, sabe aquele meme do Homer Simpson que ele tá no bar? Eu me sinto daquele jeito, porque parece que 90% da população mundial assiste e eu sou a única que não. Então eu fico naquela gente, mas eu acho que eu tenho que assistir, porque senão eu não sou um ser humano normal, né? Então você fica meio que nessa sede de achar que parece que você tá totalmente desatualizado se você não tá assistindo uma série, assim. É muito doido isso. Isso me lembra dois exemplos extremos quando rolou Game of Thrones. Tipo, eu tive um amigo que deixou de entrar no Twitter, porque é isso, ele também não assistia Game of Thrones, ele se sentia mal por não ter assistido e aí todo mundo só falava disso, ele se sentia excluído. Então ele parou de entrar no Twitter por causa disso, porque ele não queria se sentir mal e teve um amigo, mas um conhecido que não assistiu nada de Game of Thrones. Aí ele viu resumos das temporadas pra poder acompanhar a oitava com todo mundo. Nossa. E aí eu fiquei, gente, olha, qual esse desespero, né? de fazer parte. Meu Deus, assim, ainda mais isso, gente, ver resumo das temporadas pra viver pior, sabe? E assim, se você não assiste é por algum motivo, né? O motivo pra mim, por exemplo, foi que eu não me apeguei à série. Então todo mundo falava assim, nossa, dá uma chance, dá uma chance depois da terceira melhorada, da terceira temporada ficar muito bom. E eu tava assim, gente, mas eu não consigo me apegar, eu não sou obrigada a ver uma série só pra me sentir bem, sabe? Só que eu mesmo com aquela pressão. Não, é, exato, eu acho que tem coisas que simplesmente não dá, tipo assim, eu queria muito ver Free Bag, porque as pessoas estavam falando muito, eu fui assistir, eu achei legal, mas eu não consegui sentir o que as pessoas sentiram. E aí eu não acho que tipo, seja um problema comigo, nem um problema da série. É só que às vezes as coisas não combinam, né? Não combinam, exato. Não é pra você, tudo bem, né? É, tá tudo ok, né? Isso é o que eu falo pra mim mesma no meio da noite. O Free Bag comigo foi uma coisa muito doida, porque eu tinha assinado a Amazon Prime, e aí eu sempre entrava no catálogo e via aquela mulher chorando na capa, eu falava, gente, tem alguma coisa que me atrai, e eu falava assim, mas ela não era nem falada, muito falada. E aí um dia eu falei assim, ah, vou assistir, são poucos episódios, curtos, eu falei, ah, vou assistir, um dia parei no sábado, assisti toda a temporada e me apeguei. E aí depois eu fui vendo a série ganhando, prêmio, sendo super falado, eu falei, nossa, mas eu tive a mesma reação que você, Marina, ela é muito boa, só que eu não tinha noção do potencial dela, assim, e aí você começa a ver que as pessoas realmente estão super apaixonadas, você fala, nossa, então tá bom. Exato, eu só fiquei, mas por exemplo, é o contrário pra mim de Marvelous Miss Maisel, que tipo, eu amo Game More Girls, né, então eu já fui assistindo, e tipo assim, antes de Game More Girls, eu nunca achei que eu teria a capacidade de ver uma série de muitas temporadas, de 22 episódios, eu falei, gente, não tem como, não dá, mas assim, nossa, Game More Girls, eu acabava o episódio, ia pro próximo, ia pro próximo, assim, uma loucura, e Marvelous Miss Maisel foi a mesma coisa, assim, tipo, eu não conseguia parar, enfim, nossa, era impressionante, assim, como isso, meu Deus, como amo Marvelous Miss Maisel. É muito bom, muito bom. E tem essa questão, e tem essa questão da maratona também, né, pra mim, algumas séries, eu só vi, porque quando eu percebi, eu tava na metade da série toda, porque eu tava o domingo todo vendo aquela série, daí eu falo, vou terminar então, e aí eu pego o ranço depois de um tempo, entendeu, tipo, que nem o Game of Thrones, eu assisti a primeira temporada, eu acho que já tava na terceira quando eu comecei a ver, né, aí eu lembro que, sei lá, cheguei a baixar até antes e tal, e depois, beleza, comecei a acompanhar, 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 chegou, acho que na antepenúltima, na penúltima, eu olhei, ia começar, eu falei, vai ficar todo mundo falando, que ranço, peguei ranço e não vi mais, mas se fosse uma série toda que chegasse na Netflix lá, sei lá, ou qualquer serviço, né, e eu tivesse, pudesse ver tudo, provavelmente eu ia ver tudo, e tem algumas séries que assim, tipo, sei lá, por exemplo, o Fleabag, eu assisti e gostei, eu meio que maratonei Fleabag, e aí eu peguei um pouco de, sei lá, carinho pelos personagens, né, mesmo tendo raiva de, eu tenho muita raiva de situações, é, awkward, né, que deixam você com vontade de levar a pessoa embora, né, enfim, mas assim, eu maratonei tudo que tem, nem lembro agora, acho que são duas temporadas, né, e aí como eu peguei um certo apreço, pelos personagens, chegando uma próxima temporada, nem sei se vai chegar, não vi detalhes, se chegar, eu vou querer ver, mas se começar a esticar demais, em algum momento eu vou pegar ranço, vou falar, tá bom, cansei, entendeu, mas por quê? Esse ranço, eu acho que ele é porque hoje em dia a gente tem muita oferta, então se a série, tipo, deu uma pegadinha, não é um negócio tão assim, você já pega, o Atípico, por exemplo, eu vi a quarta temporada agora, maratonei bastante, até porque ela é uma série rapidinha, episódios rápidos, aí vai ter mais uma, eu acho que eu vou querer ver mais uma, mas assim, chegar e não tiver tão boa, talvez eu cancele, e se demorar demais, ou se sei lá, se eu tiver em outra pegada daqui a um ano, eu vou olhar e vou falar, mano, sinto muito, tenho mais o que fazer. Isso aconteceu comigo com Grey's Anatomy, por exemplo, eu comecei a ver Grey's Anatomy, por causa de uma amiga da faculdade, isso em 2010, vai, comecei a faculdade, e ela encheu o meu saco, eu fui lá, maratonei até a nona, depois eu peguei ranço, até hoje, eu não sei o que tá acontecendo na décima nona, sabe? Tá incrível, eu imagino, eu sou apaixonada pelos personagens, mas assim, são 15 temporadas, acho que tá na décima quinta agora, né? Tá na décima quinta agora. Então, tá vendo? Já tem mais uma. Então assim, é uma vida, assim, a gente tá em 2019, comecei a ver em 2010, assim, a minha cabeça era outra, a minha vida era outra, e a série ainda continua. É muito extenso. Mas tem esse lance, né? Dessa questão de, tipo, você tenta consumir o negócio, não dá certo, aí você larga ele, ou existe uma pressão social, digital ali, pra te fazer assistir aquilo, e se você não assiste imediatamente, no momento em que tá o hype, você depois esquece, porque vai vir outra coisa, pra tomar sua atenção ali e tal, quando você fala assim, pô, agora eu vou lá assistir, aí você chega pra assistir, já tem três temporadas, quatro temporadas, você fala, caralho, eu vou ter que começar da primeira lá, pra eu entender esse negócio e tal. Eu, por exemplo, eu comecei a assistir o The Walking Dead, né? O Henrique, que participa aqui do podcast, adora The Walking Dead, falava, falava, falava de The Walking Dead, bom, vou assistir. Assisti até a terceira temporada, achei chatíssimo, chatíssimo. Três temporadas sendo chatos. Eu consegui, eu consegui chegar à terceira temporada, achei chatíssimo, falei, não, chega, parei, não vou mais assistir isso. Exato. E o Henrique, até hoje, ele insiste pra eu voltar nesse negócio, sabe? Tipo, pô, mas tá bom, mas tá bom. E tem esse papo, né? Tipo, depois do terceiro episódio, você vai gostar, fica legal. Daqui a pouco, depois da quarta temporada, você vai gostar da série. Pô, você vai assistir quatro temporadas, pra daí gostar da série. A mesma coisa aconteceu comigo com The Walking Dead, eu fui até a terceira, falando assim, não é possível, gente, alguma coisa tá errado, porque eu não tô gostando. E aí eu lembro que eu fui pra, eu me reuni com alguns amigos, dois estavam aficionados no domingo, pra assistir a estreia, acho que da oitava, se não me engano. E aí ficou eu e um outro amigo, assim, sentados na mesa, te batendo papo, vendo rede social, e a gente falou, não dá. A galera aficionada lá, falando de mil coisas, então é muito doido, assim, como que a gente, às vezes, desapega mesmo, nem se apega, na verdade. Exato. E aí existe uma outra questão aqui, porque a gente, quando resolveu, pensou nesse tema e tal, foi justamente porque teve essa questão da Amazon Prime chegar no Brasil, e aí existe essa questão da Amazon Prime ter feito, essa questão da assinatura por R$ 9,90, ele criou outros estímulos dentro da própria Amazon, tipo, ah, frete grátis e tal, foram trazendo outras coisas, e assim, totalmente diferente, porque a Amazon tá oferecendo assinatura da Amazon Prime por R$ 9,90, e a Netflix, por exemplo, hoje, o plano de assinatura dela é R$ 45,90, pra você ter lá quatro telas, né, que eles chamam, então assim, tudo bem, os preços são muito diferentes, mas a Netflix, ela hoje, ela tem um catálogo muito maior, ela é líder de mercado, né, e ela tem um catálogo muito maior de filmes, de séries ali e tal, e aí existe um diferencial também, que são os tais dos originais, a Netflix começou a produzir seus originais, tipo, tem que ser um original Netflix, vai ficar só dentro da plataforma dela, você tem agora os originais Amazon Prime, você vai ter os originais Disney Plus, e sabe lá mais Deus o que eu vou fazer? Não, já tem, já tem, só pra, só pra acrescentar, já tem os originais da Globoplay, né, que a própria Globo tem feito propaganda tal, que quer entrar no mercado, eu vi uma, na mostra lá, no fórum da mostra, teve uma, uma das mesas lá, foi com um cara da Globoplay, um cara do marketing da Globoplay, e ele mostrou um pouco da plataforma assim, e falou, ele falou, tem os originais, tem a coisa da Globo, enfim, tem a estrutura da Globo, então eles tem tipo, sei lá, a semana da malhação, na sexta-feira, você já tem todos os capítulos da malhação, da semana seguinte, imagino que pro público, eles estudaram o público, e pro público da malhação, isso deve ser muito massa, daí ele falou isso, e daí ele mostrou, tipo, tinha um monte de série, filme, ou de monte assim, ele falou assim, esses daqui não são exclusivos, ele falou, e hoje o mercado ele é assim, você tem que ter um grupo de exclusivos, um grupo de originais aqui, coisas que você comprou e só você pode ter, coisas que você produziu, basicamente, e uma enxurrada, ele falou, tem que ter uma enxurrada de coisas que não são exclusivas, que a pessoa vai encontrar também na Netflix, na Amazon, no Prime Video, etc, e eu achei interessante, falei, nossa, é verdade, mas é bizarro como que a Netflix tem, o que a Netflix já tem de original, e aí entra um debate que é quanto a qualidade, a Netflix é famosa, já tá famosa por fazer muita merda, né, tipo, um monte de série idiota, de filme babaca e tal, e o Prime Video já tem aquela fama, Prime Video e HBO Go, principalmente, a HBO em si, de fazer coisas de muita qualidade, mas eu acho que a Netflix tá acertando muito em ter, tipo, ela é mais popular, tem coisa tipo do Adam Sandler, etc, e ela, tipo, é muita coisa, então, quando a concorrência apertar, ou seja, tiver muito mais gente disposta a assinar esses serviços, quando, sei lá, a Disney Plus chegar com tudo, a Netflix, se ela perder um monte de coisa que, né, não tem dos grandes estúdios e tal, ela vai ter original pra caramba, então, tem esse fator que é, é assim, a gente tá num período em que ele ainda não é determinante, né, você pode eventualmente falar, não, na Amazon, no Prime tem mais coisas legais, tem mais filmes melhores, e eu acho que, na média tem, pelo menos proporcionalmente, tem mais, tem muitos filmes muito bons no Prime, né, mas, tipo, em algum momento eles vão sair, ou ela pode perder, e os originais ficam sempre, então, é meio que, é estranho pensar num futuro em que, tipo, todos os streamers só vão ter um catálogo próprio e exclusivo, entendeu, e aí você vai ter que escolher mesmo, e não vai ter essa coisa de, tem a venda dos direitos, né, porque, por exemplo, a série lá, o The Office, ele começou aparecendo na Netflix, aí os produtores fizeram uma negociação lá com a Netflix, não chegaram lá num coeficiente comum, falaram, não, então a gente vai tirar todos os episódios do The Office da Netflix, tiraram, aí tiraram, a Amazon chegou e falou, não, eu quero todo o seu conteúdo dentro da minha plataforma, e fizeram uma proposta melhor do que a Netflix, os produtores do The Office lá, né, quem tem o direito em cima da série, moveu todos os episódios do The Office pra dentro da Amazon Prime, e hoje tá lá, então ainda existe essa comercialização de conteúdo, porque assim, por mais que você tenha grandes plataformas de streaming, você vai ter esses conteúdos por fora, que tem mais esse canal de venda, né, pra exibir o seu conteúdo. E que vai acontecer com os produtos, enfim, as séries e filmes, que chamam novos assinantes, ou que são, responsáveis por manter assinantes. Tipo, a Netflix pagou uma fortuna absurda pra manter o Friends, que ia sair do catálogo. Exato. E por que que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que as pessoas deixam rodando, sabe, tipo, é um negócio meio hábito, você deixa rodando Friends na sala, enquanto você tá fazendo, limpando a casa. É tipo, a galera vê Friends à toa, então, isso mantém o assinante. E eles perderiam. Então, eles fazem essas pesquisas, tipo, o caso do Sintonia, que é a original Netflix da série, foi uma série que levou assinantes da periferia. Tipo, ou seja, um público que não assinava Netflix, né, e que inclusive assina Netflix mediante aqueles cartões que vende no supermercado, ninguém tem cartão, enfim, via de regra, na periferia você não tem, na galera não tem cartão de crédito. e aí eles fizeram até campanha pra esses cartões, pra vender mais esses cartões nos mercados e tal. Então, tipo, o Sintonia já é fundamental pra Netflix, pra isso, pra chamar esse público que antes não assinava. Sim. Então, eles fazem esse tipo de pesquisa, e eles tentam entender como que as pessoas usam a plataforma, pra isso, pra ver o que que vale a pena, e o que que só tá lá pra fazer no úmero e tal, né. Eu acho que da Globoplay também a gente tem um pouco disso, porque, por exemplo, eu assinei junto com a minha mãe, o Globoplay, porque ela queria ter acesso ao capítulo de amanhã da novela. Só que aí, enfim, mantive a assinatura, tenho até hoje, mas, por exemplo, você já tem todas as temporadas de American Horror Story, por exemplo, que você não encontra em outro streaming, a não ser que seja o da Fox, mas que são temporadas separadas. E aí, você já tem esse apelo também, porque eles têm, além de ter toda a programação da Globo dentro do aplicativo, eles estão já pegando outros conteúdos, que não são só as séries originais da Globo, que são aquelas que passam na TV, principalmente, mas eles já estão colocando outras coisas no catálogo deles. Você já tem The Walking Dead, acho que quase inteira, então também vai atrair um público diferenciado, eu acho, que você tem tanto das mulheres, enfim, acho que de família, que vai querer ver a novela, vai querer assistir um jornal, uma edição perdida, mas você também vai ter de pessoas mais jovens, que maratonam The Walking Dead, ou American Horror Story, por exemplo, sabe? Exato. Você consegue unir esses dois públicos, assim. Eu acho que, eventualmente, a Netflix, pessoalmente, nos últimos anos, tem investido muito em original, principalmente, porque ela vai perder muita coisa, né? E, principalmente, se você pensar em Friends, por exemplo, que é da Warner, o HBO Max vai lançar, eles vão deixar Friends continuar na Netflix? É. Eles vão deixar... A ABC, que é dona de Grey's Anatomy, é da Disney. Eles vão deixar Grey's Anatomy continuar lá? Acho bem difícil, eles vão perder séries, assim, muito famosas e relevantes, sabe? Só que, obviamente, eles têm um fator, que é que eles são os primeiros, eu acho que, por exemplo, o Spotify também tem, né? Tipo, é o primeiro, então, muita gente tá ali, muito mais, às vezes, por uma acomodação, pra pensar, tipo, isso realmente é o melhor, me beneficia, etc. Mas eu acho que, sei lá, a tendência vai ficar que vai virar um novo TV a cabo, né? Pois é, pois é. A diferença é que, ok, você pode escolher a hora de ver as coisas, mas vai virar, ou a gente volta pro bom e velho Torrent, porque, realmente, tipo, não tem, não há dinheiro, isso sustente isso, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu pensei também, é que a Amazon, com esse plano de 990, é que a Amazon é muito predadora, né? É muito. Ela quer ganhar mercado, tipo assim, ela tá disposta a perder dinheiro, pra ganhar mercado. Então, tipo, eles não tão nem aí, aí vai ser mais barato mesmo, os outros filmes que lutem, assim, tipo, não tem muito, muito o que fazer ali, tá ligado? Mas eu acho que, embora eles sejam mais predadores, assim, nessa questão do dinheiro, a gente também tem que entender que, a Netflix e Spotify, vamos dar esses exemplos, assim, por serem pioneiros, exemplos que você deu, Marina, eles fidelizam um público, né? Então, eu já escutei papo das pessoas falarem, geralmente, eu meio que fui a doida, assim, de ficar falando, gente, assina a Amazon, porque tem séries muito legais, logo que eu assinei. Mas eu escutava os meus amigos dizendo assim, ai, mas a Netflix é melhor, eu assino só um, tenho tudo lá dentro. Então, assim, você cria uma fidelização com o público, né? Eles criaram isso. Parece que as pessoas se assinarem a Amazon, ou se assinarem o HBO Go, elas vão estar traindo a Netflix. É traição, é. É traição, né? Então, tipo, a mesma coisa, sei lá, o Spotify e o Deezer. Não, vou sofrer o Spotify, se eu achar o Deezer, não dá, sabe? Parece que você perde aquele conforto. A Netflix, ela te traz um conforto. É meio que essa coisa da fidelização, mas esse apego que as pessoas criaram com a Netflix. É, eu não sei, eu fico me perguntando, talvez, se o futuro de uma personalização maior, seria colocar mais inteligência artificial nesses streamings, justamente nessa ideia de você ficar mil anos olhando o tempo. Se tornar o negócio mais personalizado. É, é um pouco. Tipo assim, tem umas coisinhas, coisas que você assiste, recomenda, mas ainda assim não é algo muito preciso, assim. Tipo, eu fico pensando, por exemplo, no TikTok, que é basicamente a inteligência artificial. Através dos vídeos que você gosta, ele vai te mostrando mais desse estilo, tal. É muito, é uma máquina ali fazendo aquela seleção. O Spotify tem um pouco também, né? Faz os delimics de acordo com o que você ouve. Então, talvez, eu pensei agora nisso, que também seria uma maneira de solucionar, colocar mais inteligência artificial no meio. Ei, você não sabe como seria viver entre deuses poderosos. Você não acredita em mim se eu lhe disse. Tá no Amazon Prime Video. Eu acho que inevitavelmente, em algum momento, a gente vai ter algum serviço, alguma coisa, que vai meio que fazer essa concha de retalhos com vários serviços de streaming. Porque assim, você conversa com as pessoas hoje, você vê que tem gente, tipo, toda hora estão dividindo conta. Então, a Tami até já falou aqui, pô, eu assinei junto com a minha mãe lá, Globoplay e tal. Eu assino com a minha família o Netflix, sabe? Tá na casa de cada um ali e tal. Então assim, eu acho que inevitavelmente vai existir um serviço que vai falar, ó, você me paga aqui 50 contos, você tem acesso lá a ver a Amazon, a ver Netflix, a ver não sei o que e tal. Eu acho que em algum momento, isso vai existir um serviço desse. Agora, eu não sei se é a parte exatamente da fidelização, mas por exemplo, uma coisa que pra mim hoje me incomoda, é o jeito de navegar na Amazon Prime, por exemplo, na Prime Video. Eu acho muito confuso, assim, eu assisto ela pelo computador, porque eu não consegui instalar ela na minha Smart TV, por exemplo, e eu acho muito confuso. Por exemplo, eu digito lá o The Office, daí quando eu digito o The Office, ele separa pra mim assim, The Office, primeira temporada, The Office, segunda temporada, The Office, terceira temporada, daí eu, caralho, eu tenho que adicionar um a um, daí depois fui ver lá que não, você pode adicionar a primeira, mas aparece as outras. Então por que separar, entendeu? Aí, por exemplo, você acaba de assistir, ele não me dá um indicativo lá, assim, ó, você assistiu, você assistiu isso daqui, isso daqui você não precisa mais assistir na sua lista, porque tá assistido. Não, aí você entra lá, tá tudo lá, ainda, daí eu fico, nossa, isso aqui eu já não assisti, acho que eu já assisti, aí sabe, eu acho meio confuso a navegação, eu acho que nesse aspecto, a Netflix, ela ainda está à frente, sabe, ela consegue me dar alguns direcionamentos melhores, assim, do que que eu assisti, do que que tem episódio novo, do que que não tem e tal, pode ser um pouco dessa questão da fidelização, né, porque a Netflix tá no mercado há mais tempo do que a Prime Video, mas, é, ao mesmo tempo. Mas isso é, isso é programação, né, tipo, isso poderia ser... não, os caras vão entender, né, como é que faz a leitura ali e tal, e hoje em dia existem ferramentas que você coloca dentro do seu site, você consegue ver exatamente por onde a pessoa navegou, onde que ela clicou, como que ela fez pra passar as coisas dentro do seu site e tal, então assim, é óbvio que a, até como a Marina falou, a Amazon, quando ela chega no mercado, ela chega pra devorar, e essa é a mentalidade da Amazon, ela quer, ela quer reinar ali. Mas eu acho que isso todo mundo é, né, ela tem um jeito diferente, por questão do preço, mas tipo, a Netflix também, quando ela faz as coisas, ela faz pra não sei o que, e a Disney vai chegar, parecendo um leão, né, tipo, Lógico, lógico, então, é briga de cachorro grande isso daí, entendeu? É muito. É muito, é. Esse negócio da praticidade que você falou, Rafa e o Dani também já tinham falado um pouco, me confundiu, por exemplo, no HBO Go, porque ele tem uma padronização que é, a gente tá acostumado o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, embaixo do outro de episódios. A HBO, ela vem com oito, sete, seis. Eu comecei a assistir Westworld, e eu comecei do oitavo episódio. E eu tava vendo e falando assim, gente, eu sei que a série é confusa, mas peraí, não é possível que eu não consiga linkar uma coisa na outra. E eu assisti, sei lá, até o quinto dessa forma, e meu amigo falou, não, você tá vendo errado. E aí eu fui olhar, eu falei, gente, eu tava assistindo do último pro primeiro. Então, essa padronização, porque a gente tem tanto costume com o formato Netflix, que a gente vai pro outro e nem observa. A gente já vai assim, ah, eu vou colocar esse, e aí você vai achando que ele tá linear, né? Só que não, é totalmente oposto, assim. Então, é um exemplo doido, porque eu fiquei totalmente perdida na série, por ter outra padronização, assim, de layout. Que tem essa questão do costume, tudo bem, a gente entende isso, né? É uma questão realmente de consumo que a gente faz, mas realmente assim, a gente ainda vai ter que se acostumar. A gente não sabe, por exemplo, como que a Disney vai chegar nesse mercado. Agora, a Disney, ela já começa com um pé na frente da Amazon, por exemplo, e da própria Netflix, porque ela já tem, dentro do seu catálogo, nomes ali gigantescos, né? Ela tem Star Wars, tem Marvel, tem tudo isso lá dentro. Então, a Disney já chega assim, do tipo, ó, a gente vai ter um conteúdo exclusivo, desses grandes blockbusters aqui dentro, e se você quiser ver mais, e se você quiser entender mais, desses universos aí, que a gente construiu, você vai ter que consumir. Então, eu acho que a Disney é ainda a grande, né? A gente não sabe quando exatamente a Disney vai chegar no Brasil, quando que vai estrear, de fato, né? Seu streaming. Mas eu acho que é um player que a hora que entrar, vai ser assim, mais um. E se ela não chegar no Brasil, com essa mentalidade, meio que como a Amazon fez, sabe? De jogar o preço um pouco lá embaixo e tal, ela vai acabar roubando o usuário da Netflix. Porque, cara, você pagar 50 reais de Netflix, 10 reais de Amazon, e vamos supor que a Disney chegue com 50 reais também. Só aí, você vai ter um plano de assinatura desses canais, de tipo, 200 reais, 150 reais, de plano de assinatura. Globoplay, o cacete, né? Mas eu acho que daí entra também um outro fator, que eu acho que em algum momento, eles vão, cada um vai investir num público diferente. Então, tipo, a Prime Video tem um público, talvez se assemelhe um pouco com o público que procura HBO Go, por exemplo, que gosta de séries um pouco mais densas e tal. A Netflix, ela é tipo SBT, sabe assim? É tipo, sabe assim? É tipo, vem aí, filmão, não sei o que, coisa mais pipoca, mais família, mais, né? Mais carninha, mais popularzão e tal. E daí a Disney Plus, eu acho, chegando com, acho que o peso do original, Dos originais vão ser, tipo, Marvel e tal, ela vai pegar um pouco o público mais nerd. Tipo, a dona de casa que vê Globoplay, que vê o episódio da novela Globoplay, não tá nem aí pra ver o Vingadores, o sei lá quem, lá do Disney Plus. Então, acho que elas vão pegar nichos diferentes, e aí vão acabar, sei lá, eu acho que é isso, assim, aí ou você tem nicho, ou você tenta ser um fodão. Quando você fala de Disney, eu acho difícil você pensar, tipo, que vai ser uma coisa tão nichada, assim, tipo, adolescente e tal. Eu acho que, eu acho que a princípio, vai ser quem mais vai migrar. Eu acho que é o público que vai largar a Netflix pra assinar a Disney Plus, entendeu? Mas eu acho que tem, por exemplo, Pixar, vai ter coisa de Pixar lá dentro, vai vir criança, vai ter família que vai querer assinar, porque vai ter, tipo, coisa pra criança lá dentro. Não, eu também acho, mas o que eu acho que vai acontecer aí em algum momento? Netflix, Amazon e Disney Plus conseguem ser gigantes. O resto ou vai pra nicho ou morre, entendeu? Mas o que que é o resto? Globo Play. Não. Mubi. É, o HBO, né? Tem o Luke, sabe, tem esses menores, assim, que querendo ou não, estão aí, entendeu? E tem público pra eles. Tem a Apple TV agora também, né, com uma série da Jennifer Aniston e da... Tem a Apple TV, tá todo mundo tentando entrar nisso, porque é isso que eu falei, eles querem o seu ato. A Apple TV que aparentemente só vai ter conteúdo original, né? É, acho que essas serão só originais mesmo. Então, e é isso que eu acho que é a grande chave desses streamings, é justamente o conteúdo original, porque, assim, a partir do momento que você tá produzindo, e você tem a grana ali, você vai contratar o artista, o diretor, você vai ter essa bala, sabe, pra gastar ali com esse pessoal, você vai construir um conteúdo que a galera vai querer... Às vezes vai assinar, tipo, por um mês, pra assistir um conteúdo X, e aí vai acabar esquecendo esse negócio lá, entendeu? Tipo, vai assinar e vai ficar lá. Que é o caso, por exemplo, a HBO Go, ela já é vista no mercado como... que tem um conteúdo original excelente. E aí a galera fica, porra, tá tudo lá hoje na HBO Go. Galera que quer assistir do zero Game of Thrones, vai ver, tem Westworld, tem outras coisas que estão lá dentro, que a galera já vai conseguir ver. E aí você tem um conteúdo excelente lá dentro, e com grandes nomes, e com grandes diretores, e com, sei lá, aí começa a comprar, sabe, direito de obra, sabe, daqui a pouco tem o Harry Potter aí, ó, em algum desses streamings. Sabe, dentro da Disney. Não, mas depois tem biomex, o da Warner vai pra lá. Exato. Daí, aí como é que você faz? Porque daí você vai ter Netflix, você vai ter Amazon, você vai ter HBO, você vai ter Google Globoplay. E tem os regionais, né? Eu tava lendo daquela série que eu assistia o Merli, e vai saber, sai um... Um spin-off, né? Que é o Merli Saperealdi. E ele vai ser um original Movistar. A Movistar Plus, né? Que é o serviço da Movistar, lá da Espanha. Tanto que é a primeira produção em catalão, desse serviço espanhol, né? Ah, que ele já tem Esclan Espanha, que fez muito sucesso também. É, não, então, mas o que eu tô dizendo é, é só lá na Espanha. E daí até eu olhei, eu falei, putz, podia estrear na Netflix, né? Então assim, é claro que pode ser em outro lugar, pode ser na Prime Video, mas o que eu tô dizendo é, tem alguém de olho nisso pra comprar eles, e pra que eles sejam exibidos fora da Espanha, ou sei lá, da Europa, não sei se tem Movistar na Europa toda, onde não tem, pra que exibir esse produto. Então tem um pouco disso, acho que também vai rolar essa fatia de mercado, né? Que é tipo, sei lá, vamos supor que a Globoplay é esperta e pega uma novela mexicana que de repente bomba. E aí a Globoplay tem, e aí a galera vai começar a assinar a Globoplay pra ver essa novela, que é a nova. Então assim, é isso, tipo, são muitas fatias, eu acho que é uma característica típica do mundo que a gente vive hoje, é muita coisa, é muita opção, e é muito mercado, é muito nicho, é muita coisinha, e você tem que ir, sei lá, sei lá, você tem que ir caçando. Veja, é o que a gente tava falando, é muita opção, é muito mercado, é muito conteúdo produzido, você ainda sofre essa influência pesadíssima das redes sociais, dos seus amigos, que estão todos conectados ali, aí você tem lá vários amigos que você, sabe, assistiu várias coisas que a galera tá falando, porra, eu assisto a série X, a série Y e tal, que é fantástica, entra lá, daí você fala, meu, preciso assistir isso também, vou ficar de fora e tal, aí tem essa questão social também envolvida, então assim, a grande chave da questão aqui é justamente o consumo, consumo como um todo, consumo no sentido de, eu preciso consumir um conteúdo, o consumo no sentido de, consumir, de dinheiro, de eu vou consumir, vou pagar por esse serviço também, então assim, a gente tá envolvido com isso de uma forma, que a gente fica meio que preso nessa questão, e aí eu acho assim, que é muito importante um podcast como esse, pra gente deixar bem claro pras pessoas, que a gente precisa ter consciência no que a gente consome, entende, porque assim, a gente até comentou aqui, existe essa questão, pô, o Game of Thrones, eu não assisto, eu sou quase que excluído, eu sou sucateado ali, porque, sabe, você não assistiu, que absurdo e tal, eu escutei muito isso quando eu falei de Lost, por exemplo, eu nunca vi Lost, nunca tive vontade de Lost, e hoje em dia, quando eu penso em Lost, eu falo, caralho, eu vou ter que assistir desde o começo lá, já sei que o final é uma bosta, porque todo mundo fala que o final é uma bosta, eu vou assistir desde o começo, pra daí, sabe, simplesmente pra eu fazer parte da galera, pra dizer que eu assisti, ou pra eu entender as referências e tal, então eu acho que é importante a gente saber que esse consumo que a gente traz pra gente, ele precisa ser um consumo consciente no sentido de, eu vou consumir algo que me faça bem de algum jeito, entende, você assistir um episódio de alguma coisa, você sentir vontade, sabe, meu, lê a sinopse, dá uma pesquisada antes, sabe, nas séries que estão falando, vê se bate com você aquilo, entendeu, pra você não ficar, tipo, refém, simplesmente de uma, de uma coisa social, assim, tipo, simplesmente pra você fazer parte da galera, entendeu, você entendeu os memes que estão usando no Twitter, entendeu. É que assim, uma coisa também que ficou muito popular hoje em dia, não é só a degustação de uma série, você não digere mais uma série, porque você maratona, então às vezes você não sabe nem quem você tá assistindo, você tá assistindo um atrás do outro e você não digere, né, porque antigamente série era aquilo, era um episódio por semana e você tinha um tempo pra digerir, pra discutir, pra pesquisar sobre aquilo, e hoje em dia não, hoje em dia você mata uma temporada inteira num final de semana e aí amanhã você tá vendo outra coisa, então você já esqueceu o que você viu anteriormente, sabe, eu acho que é um consumo muito rápido, muito, né, aguçado daquilo, você tá meio que na sede de consumir aquilo o mais rápido possível e às vezes você não digere, né, você não sabe nem do que se trata geralmente, assim, então eu acho que é um consumo, é o que você falou, a gente tem que ter mais consciência nesse consumo, né, não só, tem que ser, não só a qualidade, não só a quantidade, a gente tem que ser qualidade. Sim, exatamente, essa que eu acho que é uma questão chave realmente, porque assim, a partir do momento que você sai consumindo um monte de coisa e tal, cara, o quanto isso tá agregando a você de uma, sabe, o quanto isso tá trazendo de benefício pra você, eu fico, eu fico besta assim, quando às vezes eu assisto alguma coisa, ou eu ouço uma música, ou eu ouço um podcast e tal, e de repente você, quando você tá consumindo aquele conteúdo, você fala assim, caralho, eu aprendi alguma coisa hoje aqui, sabe, tipo, ganhei um conhecimento, ou sabe, isso me fez refletir de alguma coisa dentro da minha vida que me fez mudar meu comportamento e tal, sei lá, então tipo, eu acho isso muito importante, essa degustação. A gente tem a sorte aqui de como a gente, né, trabalha com essa parte de conteúdo, a gente escreve sobre isso, grava podcast sobre isso, a gente tá dedicando, tipo, um momento da nossa semana pra gente refletir sobre o conteúdo que a gente consumiu, então é um exercício meio que semanal, assim, pô, vamos destrinchar aquele filme, vamos discutir aquela série, vamos escrever aquela crítica e tal, então eu acho isso muito importante, agora você sair consumindo dessa forma desenfreada, realmente, é como a Tami falou, fica raso, sabe, você não sabe direito o que você tá consumindo, realmente. Ei, você não sabe como seria viver entre deuses poderosos? Você não acreditaria em mim se eu lhe disse. Tá no Amazon Prime Video. E é muito isso mesmo, assim, tipo, a pessoa vai decidir que série vai ver baseada no tanto de indicação que ela teve, no tanto de gente falando se as críticas são positivas, sabe assim, você quer ver um filme, uma série, não sei onde, e você vai lá ver uma crítica, duas críticas que são super negativas, você já pensa dez vezes antes. Exato. Ah, não vou ver então, porque se falaram que é tão ruim assim, não vou perder meu tempo. E é verdade, é tipo, é o papel disso, é selecionar, tem pessoas que se dispõem a selecionar isso pra que os outros possam escolher, e é um papel que eu acho que vai aumentar cada vez mais, pra tudo, não só pra isso, mas pra leitura, pra livro. Dentro da Netflix, a gente tem, por exemplo, a porcentagem, que antes era as notas, agora é a porcentagem, tipo, ah, esse daqui tem 89% de dedão pra cima lá, que é a porcentagem de aprovação. Mas ela mostra pra gente? Ela não mostra pra gente? Ela ainda mostra, ela mostra pra gente essa porcentagem de tantos porcentes. Eu nunca vi isso. O meu ainda é estrela, o meu ainda é as estrela, ah, você diz de avaliação dos usuários, né? Isso, avaliação dos usuários, exatamente. Nossa, pra mim não aparece, gente. É que eu uso na TV, mas acho que eu nunca reparei, assim, nessa saída da avaliação e essa entrada de porcentagem. Vou começar a prestar atenção. não, ainda aparece, eu tô até com o Netflix aberto. Nossa, pra mim não aparece, pra mim aparece assim, aqui é a temporada, e tem a opção de eu dar um joinha ou não. Não, tem essa opção também, do lado de adicionar ali, mas tem uma opção assim, por exemplo, 98% relevante, ele fala, sabe? Ah, tá, mas não é relevante pra você, não é um negócio assim? É, é relevante pra você, tipo, é baseado naquilo que você diz que gosta. Então, exato, mas é isso que eu tô falando, assim, ele tem essa característica de classificar, Netflix vai lá e classifica aquilo pra você. Então, tipo, tem isso, a hora que você vai assistir alguma coisa, você já olha aquilo ali e fala assim, opa, quanto relevante é isso pra mim? O quanto, quanto que a Netflix tá me falando o quanto é relevante? Olha, olha o tamanho da arrogância do negócio. É, nossa, mas chegar e falar assim, olha, esse conteúdo aqui é relevante pra você, viu? Mas eu nunca reparei nisso e eu não, se tem uma coisa que eu não olho é pra isso. Então, mas tem gente que olha, tipo, vai olhar se isso daí é uma coisa, tipo, se o conteúdo que você tá consumindo, se ele vai ser bom ou não. Porque assim, existe também a questão da escolha, a gente falou aqui da escolha, quando ela vem recomendada dos amigos e tal, mas existe também a escolha de tipo, eu, por exemplo, eu adiciono muita coisa nas minhas listas, da Amazon, da Netflix e tal, quando eu vejo diretor, ator, sabe? Eu vejo, tipo, tem uma capa lá pra mim e tem, sei lá, Jack Nicholson, e é um filme novo, tô usando Jack Nicholson porque ele não tá lançando o filme mais. Eu tô falando assim, de repente eu olho ali, vejo o Jack Nicholson numa capa de um filme, whatever, que eu nunca ouvi falar, eu olho aquilo e falo, caraca, é o Jack Nicholson, vou adicionar na minha lista. Pode ser que eu não assista agora, mas é o Jack Nicholson, eu vou adicionar. Eu, por exemplo, tenho essa característica, eu adiciono filmes na minha lista, quando eu vejo que tem, ou alguém trabalhando nele que me interessa e tal, então eu vou adicionando. E aí, quando eles vão dizendo, né, pra você, se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim e tal, tipo, ele meio que já vai, meio que te direcionando de alguma forma. No caso do Prime Video, eles não mostram exatamente isso, né, eles ainda não dão uma classificação ali, eles não falam assim, ó, isso daqui é 15% bom pra você, isso daqui é, sabe, ele não tem ainda isso. Mas esse poder que o streaming tem, pra influenciar o conteúdo que você vai ver, é surreal também. Inclusive com aquela história de, a Netflix hoje, ela muda a capa do filme, da série e tal, de tempos em tempos, porque é um jeito de fazer você consumir mais, você consumir menos, entendeu? E tem os grandes lançamentos, tipo, por exemplo, agora eu quero ver o O Rei. Tudo bem que tem gente comentando, né, falando ou bem ou mal, mas estão comentando. Mas eu acho que a grande, tipo, tem alguns grandes lançamentos que eles meio que transformam numa, imagino que tá indo pra todo mundo, né, que é uma forma de dizer isso, isso vai ser o grande chamarismo. Diferente de algumas séries originais que chega pra você, mas não chega pra mim, entendeu? Porque eles indicam porque eles entendem que não vai agradar tanto a gente assim. E a Netflix tem, eu não sei se é um problema ou se é uma coisa muito boa, assim, mas isso deles selecionarem os conteúdos relevantes pra você te faz perder muitas coisas. Porque o Amazon, por exemplo, você entra, você tem acesso a todos os conteúdos deles, então você consegue escolher melhor o que você vai ver, independente se vai te agradar ou não. Você consegue ter essa opção de escolha. A Netflix, por essa relevância, ela esconde de você. Então tem muita, eu já vi, cansei de ver listas de códigos que você consegue encontrar os conteúdos escondidos. Porque tem muita coisa no catálogo que às vezes você nem faz ideia que tem. Porque não chega até você e se você não vasculhar, você não vai encontrar, né? Então, isso é um problema que às vezes você perde muita coisa, mas ao mesmo tempo é bom que você só vai ver coisa que te interessa. Exato. Mas é que supostamente te interessa segundo a... Suposta. Segundo os... Mas é, e é isso também, acho que tem um outro problema e é uma outra coisa que também é papel nosso, eu acho, que é indicar coisas que talvez surpreendam as pessoas, né? Então fala, pô, você nunca, você já viu esse filme coreano? Eu já tava vendo, tem muito filme coreano na Netflix. Muito. Sim. E fala, pô, um deles deve ser muito massa. Então assim, pelo menos uma parte. Então se você vê um legal ou se você tá lá vendo sites de cinema e vê indicação de um filme coreano na Netflix, você fala, poxa, eu vi esse. E aí você se abre pro novo, porque também tem esse problema que é algo característico do nosso tempo, que é a bolha da bolha da bolha, né? Você vai só ver o que você gosta, só ver coisa que você gosta no Facebook, só ler notícia que te agrada e aí você vai ficando no seu miolo, né? E é, enfim, a gente infelizmente precisa sair um pouco pra abrir a cabeça, né? É, eu cansei até de fazer listas, assim, de, a gente fez até uma lista no Cineclic que é séries escondidas para ver na Netflix. Porque tem muita, eu gosto muito de vasculhar, é, eu gosto muito de vasculhar, de ver o que tem de novo e tal, porque é uma coisa que eu gosto mesmo de ver alguma coisa que não tá tanto um hype, assim, sabe? E aí você encontra várias séries que são super boas. A Phoebe, né, Waller, que é a, Waller, eu acho que o sobrenome dela, que é do Fleabag, ela tem uma série na Netflix, que eu não vou lembrar agora, mas é uma série que ninguém fala. E ela é super questing, o nome da série. É uma série bobinha, mas é uma série boa, é criada por ela, que às vezes as pessoas não fazem ideia de que a vencedora do Emmy por Fleabag tem uma série na Netflix, sabe? Então, são coisas que estão escondidas ali que você tem que meio que vasculhar pra encontrar e sair um pouco desse nicho que o Dani falou. Exato. Exatamente. Nossa, com certeza. Dentro dessa questão, né, de escolha e tal, agora começa a existir também alguns serviços de, né, catálogo, de tentar ajudar você a catalogar as coisas. O Dani até me mostrou recentemente um site, né, Dan, que faz isso. sensacional. Que é o Just Watch. Vocês conhecem? Olha, esse não. O Just Watch, basicamente, ele indica onde você encontra o que você quer. Então, por exemplo, você quer ver, você digita assim o filme, sei lá, Harry Potter, você coloca o lugar que você tá e o Brasil ainda é o único país da América Latina que tá disponível, né, eu imagino que seja difícil deles servir. Então, por exemplo, você digita assim, Harry Potter é a pedra filosofal. Atualmente, segundo o Just Watch, só tem no Telecine Play e na Globoplay, entendeu? E aí ele mostra assim, isso de streaming, aí você tem, pra alugar no Playstation, no Google Play, na Apple, iTunes, na Apple, Luke e na Microsoft. E você tem alguns deles também pra comprar. Então, ele vai indicando tudo assim, tipo, qualquer filme, qualquer série. Você coloca, ele vai falar em qual, se ele tá em qual serviço de streaming e onde você encontra ele pra comprar, alugar e tal. Aí tem filmes que tem lá, tem em vários lugares, tem filmes que não tem em lugar nenhum, tem algumas coisas que você procura e ele fala, ah, não tem em lugar nenhum. Então, varia. Talvez não seja super atualizado, pelo que eu vi, mas eu achei muito legal. E é bem isso. Eu acabei de acessar aqui pra ver, porque eu achei interessantíssimo isso. Interessantíssimo, exatamente. Muito bom. E é legal também, porque é justamente isso que a gente tá falando. Tipo, como a gente não tem acesso a todos, imagina entrar de um em um e ficar assistindo, e ficar escrevendo lá, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, tipo, ver se você acha. Era o que eu fazia antes do Just Watch. Vou dar o meu depoimento aqui, né? Ela tem aquele fundo preto e branco, assim, o depoimento da sofrida. Nossa, mudou minha vida. Isso mudou a minha vida. Pois é. Não, isso é incrível. E vai surgir outros serviços desses. Por isso que eu acredito que ainda vai surgir um que vai meio que tentar aglomerar todos, sabe? De algum jeito. É que aí é diferente. Mas aí depende da permissão dos streamings, né? É, exato, exato. E tem uma outra questão que eu queria ver com vocês, que vocês acham também, que é a seguinte. O mercado brasileiro, o consumo, né, de streaming de vídeos e séries e tal no mundo, hoje o Brasil é o sexto maior consumidor de streaming. A gente tá atrás, por exemplo, de Índia, que é o maior, Coreia do Sul, Austrália, Indonésia, Tailândia, a gente tá atrás ainda desses mercados. Mas a gente já tá à frente, por exemplo, de Estados Unidos, de Alemanha, de Inglaterra, Canadá, a gente tá à frente. Então a gente tá consumindo muito streaming. Dos Estados Unidos, a gente tá à frente. Você tá à frente dos Estados Unidos. E daí, uma das coisas que me chamou a atenção é a pouca produção ainda que existe de conteúdo brasileiro pra brasileiro. E aí a gente viu recentemente ser lançado na Netflix o Irmandade, uma série lá que tem, inclusive, o seu Jorge estrelando a série e tal. A gente teve o 3% também da Netflix e tal. Mas ainda assim é pouca coisa que sai. Às vezes a gente vê lá, sabe, isso é um documentário brasileiro, esse tipo de coisa e tal. Mas, assim, na Amazon, por exemplo, ainda não existe um conteúdo específico, tipo uma série que a Amazon lançou pro mercado brasileiro. até porque a Amazon chegou agora, tá chegando agora também e tal. Sim. Mas vocês acham que é importante também essa produção de conteúdo do país para o seu país? Eu acho muito. Eu acho importante, porém, de um ponto de vista, de um ponto de vista de uma produtora de audiovisual nesse país, entendeu? Tipo, acho que quanto mais a gente conseguir alcançar as pessoas, mostrar o conteúdo brasileiro, tipo, melhor, mas não acho que seja algo, tipo assim, enfim, né, democratização do cinema no Brasil, né, tipo, eu acho que ainda é algo muito distante da realidade das pessoas, tipo, a pessoa querer achar essencial um conteúdo nacional, tá ligado? Mas, assim, acho que com certeza seria algo, tipo, muito bacana, ainda mais é isso. Eu acho que 3% chegou a muito mais pessoas até do que outro tipo de produção brasileira, sabe? Tipo, algo que fica num canal e tal, tipo, porque a Netflix, ela faz, tipo, publicidade dentro dela mesmo, né? E também, talvez, as redes sociais, que também são muito aclamadas, que o pessoal adora. Então, tipo, eu acho que acaba chegando a ter mais gente mas não sabe porque é brasileiro, né? Acho que quanto mais eles vestirem, né? Espero que investam muito ainda, mas eu não sei se é algo não sei se é algo essencial. Ei, você não sabe como seria viver entre deuses poderosos. Você não acreditaria em mim se eu lhe disse. Tá no Amazon Prime Video. O que eu vi bastante nesses dias, porque lá do Fórum da Mostra, eles falaram sobre muito sobre a importância, claro, todos os produtores e tal, eles defendem muito, tem uma legislação, né? Que a gente cria uma regulamentação do streaming, que ele ainda não é regulamentado na lei brasileira. E aí eles estavam falando, primeiro ponto, o quanto a produção audiovisual no Brasil cresceu e melhorou em tudo depois da famosa lei da TV paga, né? Então, quando os emissores de TV paga precisaram produzir conteúdo, que a coisa começou a ter muito, enfim, muita gente produzindo. Esse é um fator que eles alegam e falam, pô, se tiver uma porcentagem e tudo mais, os serviços de streaming vão ter que investir. De qualquer forma, tem também o ponto, tipo, a Netflix sabe muito bem disso, já trabalha muito com isso, que é com o que o pessoal chama de glocal, né? Você pensa globalmente, mas produz localmente, porque eles sabem da importância que tem até justamente pra isso, pra você fixar o público, pra as pessoas pagarem, continuarem sendo assinantes, elas querem ver a si mesmas, né? Assim, ver o que é local. A pessoa brasileira quer ver sintonia, ele se conecta com 3%, embora a gente também goste de um negócio super americano, mas a gente tem também essa necessidade. Aí até eu lembro que numa das apresentações a Laís Bodansky, tava em nome do SP Cine, mas que é uma baita de uma diretora, ela falou do que o audiovisual produzido por um país é o espelho desse país. Ela falou assim, imagina você viver numa casa sem espelho, né? Tipo, um país que não produz audiovisual é como você ter uma casa e não ter um espelho pra se olhar. Então, ela fala dessa importância. E aí assim, eu tô falando isso porque eu acho que, primeiro, que eu acho que é importante que produzam coisas locais, é importante que tenha uma legislação determinando porque senão não pode ficar pro gosto da empresa, tipo, se a Netflix quiser parar de produzir produto nacional, daí a gente vai começar a perder a possibilidade de produção e ficar consumindo sua coisa de fora. Então, acho que tem que ter essa legislação, ela é fundamental e a gente já tá atrasado nisso. E eu acho que é isso também, tipo, a Marina falou de não é importante em algum sentido, eu acho que, assim, se não for desse jeito, não tiver produção nacional, a gente vai ser engolido, como a gente já é quase engolido, pela produção de fora. E isso é ruim, assim, eu sei que tá todo mundo falando um pouco disso que saiu a redação do Enem, né, que foi da coisa do cinema, e aí tem gente que fala, nossa, mas não tem cinema na minha cidade, como você quer que eu fale sobre isso? Pois é justamente, é um ótimo ponto de vista, né, tanto não é democratizado como não tem cinema na sua cidade. E eu acho que o streaming passa pela democratização do cinema, por conta, um dos fatores, assim, foi até uma coisa que eu li do Pablo Vilaça, que ele fala, que ele falou assim, a polícia no Brasil teve que fazer valer o 911, então se você discar 911 no telefone, você liga pro 190 da polícia. Por quê? Porque as pessoas, quer dizer, qual a importância do cinema e do audiovisual? É essa, você forma pessoas, você informa as pessoas. Então, pô, se você não tiver a produção brasileira, como é que as pessoas vão se olhar e se entender e tudo mais, entendeu? Que o Bacurau é um ótimo exemplo, as pessoas estão discutindo até hoje, e aí tem um monte de gente, sei lá, do Nordeste, que chega e fala, vocês do Sudeste não entenderam nada. Pô, que bom que teve um filme pra fazer entender, Pra gente discutir sobre isso. Então, assim, é isso, é pra essa conversa que serve absurdamente fundamental. E o streaming precisa ser regulamentado, e a gente precisa, pelo menos da nossa parte, mostrar que a gente assistir o que é nacional, pra mostrar pra Netflix, pra Amazon e pra quem for, que eu tô assistindo que o produto nacional que eles produzem, a gente vê, porque se a gente não vê, daí que eles não vão produzir mais. eu acho que essa questão é a popularização também do streaming, porque é o que você falou, em algumas cidades brasileiras a gente sabe que não existe sala de cinema, mas as pessoas têm acesso à internet e as pessoas têm acesso à Netflix. Então, é o tópico, isso que eu vou falar agora pode parecer utópico, mas assim, hoje em dia as pessoas, e eu falo muito assim, a gente trabalha com cinema aqui, eu falo por mim, tipo, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não consome filmes nacionais, porque pra ela, o cinema nacional é aquilo que foi vendido, né, então assim, ela fica assim, ah, são piadinhas sem graças, é o sexo, é a droga, é a violência, então as pessoas mais leigas nesse mundo, elas acham que o cinema nacional é só isso, mas a gente tem filmes excelentíssimos, filmes maravilhosos do cinema brasileiro, que aí não, não são popularizados, né, então imagina, eu penso assim, o ideal pra mim seria a Netflix, por exemplo, eu tenho um catálogo recheado de filmes brasileiros de altíssima qualidade, né, e isso popularizaria um pouco mais o cinema brasileiro, faria os brasileiros assistirem mais as nossas produções, mas isso é realmente um pouco utópico ainda de pensar, né, então sei lá, um bacural da vida entrar no streaming e dar o acesso às pessoas, assim. Mas é isso, se tiver uma legislação que diz que tantos porcento tem que ser, claro que ela vai tentar produzir o máximo que puder de produto original, mas a princípio, pelo menos, ela vai ter que comprar uma enxurrada de filme. Exato, exato. E o catálogo de filme brasileiro, tanto na Netflix quanto no Prime Video, isso é super pequeno, tem alguns bacaninhas, mas não é tanta coisa. Isso me lembra a argumentação do Cuarón sobre Roma, né, sobre a questão de ter ido pro Netflix e tal, e ele falou, tipo, ó, gente, beleza, é muito melhor você ver numa tela grande no cinema, eu fui feito pra isso e tal, mas quantas pessoas de fato teriam visto esse filme em Petro e Branco, independente, mexicano, falando espanhol, sabe, tipo assim, quantas pessoas teriam visto de fato se fosse só pro cinema, entendeu? Muito mais gente viu esse filme agora por causa da Netflix, ok, pode ter um formato ideal que o cineasta pensa quando vai fazer um filme, né, mas tipo, olha essa oportunidade, cara. Tem uma questão que tem assim, por exemplo, a TV por assinatura, ela tem perdido assinantes ao longo dos anos, em 2018, eles perderam quase 550 mil assinantes, segundo o Anatel, e a gente tá falando de net, de claro, de oi e tal, então a TV por assinatura ela tá tendo que se reinventar, e uma das coisas que eles têm feito é tentar de alguma forma fechar parceria com o streaming, e aonde que o streaming tá ganhando força? Principalmente aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa que mostra que 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018, isso equivale a 126 milhões de pessoas, e o dispositivo que elas mais acessam é via celular, elas acessam primeiro via celular, depois pelo computador, depois por smart TV e tal. Quando você para pra pensar nisso, você vê como que o streaming ele tá bem encaixado com esse tipo de consumo hoje que a gente tem com o audiovisual, né, porque se você parar pra pensar que hoje você consegue colocar uma Netflix no seu celular, você consegue acessar uma Amazon, você consegue assistir o que você quer assistir no ônibus, no trem, no carro, em qualquer lugar, você percebe que, tipo assim, ela é muito mais flexível do que as TVs por assinaturas. Então, eu acho isso também, como o Dani falou, eu acho que essa, existe uma necessidade da gente regulamentar isso de alguma forma, porque as produções nacionais, elas precisam ganhar um pouco mais de destaque. E hoje, uma das plataformas que a gente tá tendo, que talvez bata mais nessa questão nacional, é justamente a Globoplay, que vai fazer produções ali, como tá fazendo recentes agora, que fez lá do Ilha de Ferro, com o Poiar e tal. Então, assim, a gente tá tendo algumas produções independentes e a Globo tá fazendo essa brincadeira, que ela, às vezes, passa um capítulo na TV aberta e convida as pessoas pra assinar a Globoplay pra assistir o resto da série e tal. Então, assim, eu acho interessante isso e acho que essa parte da produção nacional, ela é realmente importante pra gente dar essa visibilidade. Você, naturalmente, vai começar a catapultar aí, né, pro mercado novos diretores, novos produtores, sabe, a galera do mercado vai começar a aquecer e tal. Então, né, precisa de incentivo de alguma forma, mas aí a conversa é em outro lugar, né? É, não, é outro ano. É, eu acho interessante essa visão que a Globo tem tido nos últimos anos, né, de fazer várias séries, essa novela das onze, que estão sendo muito aclamadas, né? E a próxima novela das nove, que é a Amor de Mãe, também vem numa pegada bem diferente, vem da Criadora de Justiça, e vai ser uma novela bem mais densa, só de ver os comerciais já dá pra ver a diferença de fotografia e tals. E aí, não só, tipo, questão de iluminação, mas enquadramento mesmo. E eles estão realmente, tipo, assim, essa novela que tá passando agora, né, Dona do Pedaço, tá fazendo muito sucesso e essa próxima agora vai ser bem diferente, bem mais pesada, bem mais séria. E eles estão, tipo, dispostas a correr esse risco, tá ligado? Tipo, eu acho muito bacana isso, sabe? De, tipo, não, beleza, pode dar merda, mas bora então, sabe? Tipo, vamos fazer algo bacana aqui. Eu acho isso muito legal. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, gostoso que a gente tem aqui de dar uma dica pra você, ouvinte, pra você aproveitar melhor sua semana, né? Seja consumindo alguma coisa aqui que a gente vai dar uma dica pra você, pra você consumir coisas de qualidade, ou seja com uma dica, né, pra sua vida, pra você aproveitar melhor a sua vida. Dani, vamos começar dessa vez com você? O que você trouxe pra gente em Plano Detalhe? Vamos, bom, como a gente tá falando das plataformas, eu vou tentar indicar umas coisas malucas aqui. Primeira coisa que eu vou indicar, então, vai ser duas coisas da Netflix, que eu acho que vale a pena assistir. O Atypical, que eu já comentei, a quarta temporada, saiu a quarta temporada, e assim, a série é uma delícia de assistir, eu acho que ainda mais com tanta coisa pesada, tanto nas notícias quanto em outras séries, né, com temas mais pesados, ela tem, claro, tem uns dramas, tem umas coisas assim, mas ela é uma série, via de regra, super leve, super gostosa de assistir, assim, sei lá, um roteiro super calculadinho, sabe, tipo, tem uns problemas, daí eles vão se resolvendo e tudo mais, mas é uma delícia de assistir, então, eu acho que vale muito a pena quem não viu. Dá uma sinopse, Dani, pra gente. Ah, sim, sim. Isso é uma correção, é a terceira temporada que saiu agora. É a terceira, terceira temporada. É, tá vendo? Eu até confundo, porque é tão, eu só vou vendo. Bom, a série toda conta a história do Sam, que é um cara com, tá no espectro autista, né, ele tem um grau de autismo, que obviamente não é tão intenso, que se não, enfim, ele não teria como muito contar uma história sobre ele. Como não é tão intenso, ele vai pra escola, ele depois entra na faculdade, enfim, ele tem uma vida, vai tentando viver essa vida normal e tem alguns dramas familiares, tipo, a irmã dele, tem questões com o namorado e com o esporte que ela pratica, a mãe e o pai dele começam a ter atritos no casamento ao longo da série, né, e isso vai tendo consequências, enfim, é isso, assim, e é bem do dia a dia, mas ao mesmo tempo trata de temas bem interessantes, tem muitos personagens que estão no espectro autista, sabe, assim, é uma série super, super não, né, mas tem uma certa preocupação com diversidade um pouco maior, assim, apesar dos protagonistas serem brancos, enfim, mas é uma série super gostosa de assistir, assim, sabe, é uma história muito gostosa de ver, e eu queria indicar também uma seriezinha da Netflix, que é uma produção nacional, mas não é uma série, enfim, uma série, série, né, tipo, de ficção, que é a série de mini documentários Guerras do Brasil, que é sensacional, assim, são mini aulas de história de todas as guerras que tem no Brasil, tem guerras do tipo Guerra de Canudos, mas tem as guerras que eles chamam de Guerra contra os Índios, que é uma guerra que não acabou, inclusive, que continua, e dados, acontecimentos recentes, ela está até um pouco desatualizada, mas vale muito a pena assistir mesmo assim, enfim, e tem vários episódios super legais, é uma produção, e é em formato de documentário, mas vale, mas é, e rapidinho, assim, enfim, deveria ser passado nas escolas, assim, muito foda, e vou indicar três clássicos que tem no Prime Video, olha, para quem está afim de ver um clássico ou para quem ainda não viu esses filmes, Chinatown, filmaço, Bebê de Rosemary, e o Pi, do Aronofsky, que é o mais antigo, de 97 o filme, que é um filmaço também, enfim, três filmes que estão no Prime Video que acho que vale a pena de colocar, e que é uma das coisas, apesar da Netflix também ter alguns clássicos, mas acho que o Prime Video ganha um pouco nesses filmaços aí, de algum tempo atrás que vale a pena, que todo mundo deveria ver, que vale a pena ver. Muito bem, está aí, links estarão aqui no post desse podcast, Thammy, e você, o que você trouxe de bom aí para a gente, para a gente degustar durante a semana? Eu trouxe duas dicas, uma delas é um aplicativo chamado TV Time, que eu gosto bastante dele, porque ele te dá, você consegue selecionar todos os episódios que você já assistiu, de todas as séries possíveis, então você faz uma buscazinha ali, sei lá, atípica qualquer uma que eu estou vendo agora também, e eu coloco atípica e eu vou selecionando, ali linkando os episódios que eu já assisti, para até que eu não me perca nessa maratona aí que a gente costuma fazer. E o que é legal dele também, que eu não sei se é legal, mas se é um susto que você toma, que ele te dá, somando todos os episódios que você já assistiu, ele te dá um mês ou um ano, então assim, eu estou agora com três meses de vida que eu assisti sério. Ô louco! Ô louco! Esse tempo da sua vida gasta assistindo séries e também te dá o número de episódios, então sei lá, no meu tem três mil episódios vistos, aí eu paro e falo, gente, como é que pode? Mas é bem legal para quem gosta de ter esse controle, assim, de marcar tudo que já viu, e ele é legal porque ele é interligado com as redes sociais, então se você linka o episódio ali, você marca o episódio como visto, ele vai diretamente para o seu Facebook ou Twitter, se você gosta de compartilhar com os amigos. Então é bem legal para você ter esse controle e recentemente ele colocou também uma tabela de filmes, então você também consegue selecionar os filmes que você já assistiu e aí, como nós cinéfilos e trabalhando com cinema, então assim, já dá belos meses de filmes assistidos. Caraca! Você sabe que eu baixei esse aplicativo, mas eu tive uma dificuldade de mexer com ele, mas eu acho que é porque eu estou ficando velho. Não, ele é um pouquinho difícil, mas você chega lá, vamos tentando, é que você chega lá e depois você acostuma. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Eu acho que eu teria problemas com a minha saúde mental, porque eu ia ficar muito ansioso. Sério, sério, até comentar um negócio que a gente não comentou ao longo do debate, que é tipo, a Netflix está falando que vai ter aquela coisa de acelerar, eu acho um perigo para a ansiedade, assim, eu tive essa experiência até com um podcast que ultimamente eu dei uma reduzida para ouvir podcast acelerado, ver vídeo, aqueles vídeos de informação no YouTube que você às vezes acelera, ao longo do tempo vai aumentando a ansiedade. Esse tipo de coisa para mim também, de saber quanto tempo eu gastei, ou que filme que eu ainda não vi preciso ver, tipo Letterboxd, eu tenho pavor, porque eu não dou conta. Eu vou falar aqui que quando eu abro e eu vejo três meses da minha vida, eu falo, puta merda, não é possível. Dá um negócio que você fala, gente, não é um tempo perdido que você está consumindo, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, é muito tempo. É muito tempo. Então é um pouco assustador assim, né? E a minha outra dica é uma série da Netflix também que chama Explicando, que eu acho muito legal. É uma série situada nos dias atuais, né? E ela te dá em 10, 15 minutos uma viagem sobre um tema específico. Então eles têm duas temporadas dessa Explicando e tem assuntos como K-pop. Eu vou dar um exemplo do K-pop, porque na época do show no Brasil eu estava assim, o que está acontecendo, porque eu não faço ideia do que é. E aí eu assisti para saber, para a minha vida. Então ele ajuda bastante, tem assuntos, enfim, monogamia, maconha, vida extraterrestre, e você vai embarcando ali nos assuntos e conhecendo um pouco mais sobre eles. Então eu acho que é bem legal. Por ele ser curtinho, como a Marina falou, acho que você consegue assistir num transporte público, enfim. E é bom para te atenar um pouco nesses assuntos que você fica um pouco perdido. Eu achei bem bacana. Pô, sensacional. Já agradecer aqui, né, de antemão, o Dani e a Tami que já me fizeram adicionar aqui no meu Netflix o Guerras do Brasil e o Explicando, né? Só isso dá mais dois meses da sua vida que você vai gastar para consumir. Dois meses. Já marca a notividade, por favor. Isso porque eu não sei o que a Marina vai falar, mas já estou com o meu Netflix aberto aqui. Má, diz para a gente o que você trouxe então de plano detalhe? Bom, da Netflix eu vou indicar Mindhunter porque está na segunda temporada agora e porque eu não estou terminando, porque eu estou vendo bem devagar, porque é uma série bem tensa. É uma série, muitos episódios são dirigidos pelo David Fincher, então só por isso eu acho que todo mundo deveria ver. Mas é basicamente sobre o departamento do FBI que categorizou o que a gente hoje conhece como serial killer e é muito interessante, eles entrevistam serial killers famosos assim, na época, que a série se passa nos anos, no passado, não lembro agora. Acho que é 70. É 70, então, eles vão entrevistando e vão entendendo mais e no meio disso tem assassinato, eles têm que resolver. Eu acho muito interessante, eu acho muito fascinante essas séries que lidam com essa questão de psicopatia e tal. E aí, relacionado a isso, eu também queria indicar outra série que tem na Netflix que é The Fall. É uma série bem curtinha, tem três temporadas, cada temporada tem, sei lá, seis episódios. E basicamente, é uma série que segue um serial killer e a detetive que está atrás dele. Assim, só que não é Killing Eve, mas é tipo, é bem interessante, é com o Jamie Dorn e com a Gillian Anderson, que é simplesmente maravilhosa. E lida muito, é muito tenso e é muito eletrizante, eu acho muito bacana. Indo pra Amazon agora, eu não ia indicar isso, mas acho que eu vou indicar porque eu já falei um pouco antes, eu vou indicar Marvelous Bismazel, que simplesmente, meu Deus, eu estou completamente apaixonada, muito ansiosa para a terceira temporada, que estreia em dezembro agora. Que basicamente, é uma série que se passa nos anos 50, de uma moça que depois que o marido trai ela, abandonar ela, ela fica muito louca e vai para um bar, assim, tipo, à noite e meio que faz um set de stand-up e todo mundo ama. E aí a moça que trabalha no bar fala, eita, você tem talento para isso, eu posso ser sua gente. E aí ela vai nessa jornada, tipo, anos 50, tá ligado? Como uma mulher pseudo-diversiada, uma mulher separada, com filhos e tal, atrás desse sonho. e eu acho muito legal, assim, a Mid, né, que é a protagonista, é muito engraçada, muito assim, não pensa nada antes de falar, muito ousada mesmo, e, meu Deus, enfim, com aqueles diálogos incríveis, que a gente já está acostumado para quem viu Game More Girls. Tem muitos diálogos engraçados e trocas de farpas incríveis. É uma série também muito humana, assim, realmente, assim, tem muitos personagens e cada um com seus dilemas, seus problemas, que te tocam mesmo, assim, e eu só estou muito triste porque a temporada nova ainda não saiu, mas é uma, chega em novembro, chega em novembro, mês que vem, dezembro, então, vai dar tudo certo, eu recomendo muito, porque é muito divertido, assim, realmente, estava com saudade de ver uma série que me, sei lá, me enxergava tanto, sabe? E Marina, o que é muito legal também fazer no comentário aqui, é que ela trata de uma mulher muito à frente do tempo dela, super empoderada, e é trazer esse empoderamento feminino, que é um assunto super popular hoje em dia, numa época tão distante da gente, assim, né? Eu acho que esse é o grande acerto dela, é mostrar que não só as mulheres do século XXI, enfim, são super empoderadas, mas que uma mulher dos anos 50 já fazia isso de uma forma muito boa, assim, eu acho que esse é o grande atrativo dela, pra mim, assim, foi o que me chamou muito a atenção, né, quando eu assisti. É, eu acho que é aquela coisa que se a gente chegou onde chegou, é porque vieram outros antes da gente, né, pra, tipo, batalhar, enfim, se ferraram bem mais também. É, muito, mas mostrar isso, né, não só dizer, a gente tem noção disso, mas é muito legal uma série que te mostra isso com humor por trás, é muito genial mesmo. Total, é muito genial. Bom, links estarão aqui, né, então você que quer perder um pouco da sua vida como eu vou perder, né, graças aos nossos queridos colegas. vai poder acessar aqui, ver tudo que a gente indicou, vai clicar, já vai direto pra Amazon, já vai direto pra Netflix, enfim, super simples e muito legal da gente ver realmente essas dicas. E eu tenho aqui três dicas pra dar pra vocês, três planos detalhes, e eu vou começar com um porque eu me comprometi, né, no último podcast, eu vou fazer isso até o final desse ano, pelo menos, e se de repente as pessoas gostarem, vou fazer isso até o ano que vem. Então, eu quero sempre dar uma dica relacionada à sustentabilidade, né, e a minha dica de hoje é cultive plantas em casa. A gente não sabe a origem do que a gente come hoje em dia, são pouquíssimas pessoas que têm essa resposta, pessoas que vão atrás disso e tal, a gente não sabe realmente. E produzir seu próprio alimento é uma atitude sustentável porque evita também o desperdício. Você vai lá, faz a sua hortinha em casa, né, e isso acaba ajudando também a resgatar a essência do ato de se alimentar. Você passa a dar mais valorização pra aquilo que você está comendo. E além disso, se você tiver simplesmente plantas, você colocar plantas na sua casa e você for lá e cuidar dessas plantas e tal, segundo especialistas, é provado que o fato de você cuidar de plantas ajuda, faz bem a saúde e diminui o estresse. Então, cultive plantas em casa. É uma atitude simples, é uma atitude que vai te ajudar de alguma forma e que vai fazer bem pro planeta também. Então, fica essa dica sustentável conforme a minha promessa aqui. O meu outro plano de detalhe é um canal no YouTube chamado Escolha Segura. Eu já recomendei eles aqui, volto a recomendar. É um canal que eu gosto muito de ir lá, de ver. Por quê? Porque é um canal, basicamente, que te ajuda a comprar produtos da melhor maneira possível. Então, por exemplo, eu fui lá ver dicas pra comprar um fogão. e aí o cara fala tudo. Fala do tamanho da boca do fogão, o tamanho da chama que vai sair, quanto que ele consome de gás e tal. Ele mostra uma tabela. Recentemente, eles fizeram um vídeo lá que eu achei muito legal também, falando sobre essa nova onda agora que tem de aspirador vertical, né? Que o pessoal tá falando que é um aspirador que você... Ele parece uma vassoura, assim, mas é um aspirador. E aí ele falou sobre um aspirador lá, se eu não me engano, da Filco e tal, enfim. E aí fala sobre as qualidades dele, e tal lá. Então, assim, eu acho que é um canal maravilhoso pra quem tá afim de comprar alguma coisa. Celular, fogão, ar-condicionado e tal. Tantas coisas lá bacanas. Você pode entrar lá e busca. Ventilador, busca celular e tal. E ele vai dar essas dicas. Eu acho um canal de extrema importância hoje em dia que, como a gente falou aqui, né? Até com o streaming, tipo, a gente tem tanta coisa que nos é ofertadas, né? Todos os dias e tal, que é legal a gente ter um lugar que a gente possa ir lá, ver e tentar entender aquilo que a gente tá comprando. Então fica aqui minha dica pro Escolha Segura. E por fim, eu tenho mais uma série, daí é uma série da Netflix, e é uma série pra você organizar a sua vida. Olha aí, eu tô muito... Olha! Tô só nas dicas aqui pra você... Dono de casa. Dono de casa. A gente dando dicas pra você perder tempo de vida, vem o Rafa com séries assim, organiza a sua vida. É, pois é. Muito bom. Pois é. Tem uma série na Netflix de uma japinha que é a Marie Kondo. E eu tenho assistido essa série, cara, eu tô devorando e eu tô achando maravilhoso porque ela te estimula a se organizar. A gente entra, às vezes, numa coisa, numa coisa, como a gente falou aqui, né, de consumo, de compra, e não sei o que. Quando a gente olha, de repente, pra nossa casa, tem um monte de coisa lá que às vezes a gente não usa ou tá tudo desorganizado e tal. Bom, a Marie Kondo, ela é uma consultora de organização, ela é japonesa, né, e ela criou um método que se chama Kondo Mari. Ela vai visitar famílias e vai ajudar essas famílias a reorganizar e arrumar suas casas. Então, é muito legal porque ela vai desde pessoas que, sei lá, tem toques, são acumuladoras e tal, até pessoas que, de repente, tipo, sabe, simplesmente tem ali os filhos e tal e não conseguem organizar direito a casa por falta de tempo. Então, ela ajuda a gente a entender como organizar melhor as coisas e tal, e aí ela organiza de uma maneira que fica muito fácil de você manter depois. Isso que eu achei mais legal. Na minha casa, a gente tá fazendo isso, tá organizando, tá reorganizando os armários, tá reorganizando as coisas, tá jogando coisa fora, tá doando coisas e tal. Sobrou até recentemente um teclado aqui pro Dani. Já eu peguei na horta, esse é meu. Pois é, teclado no caso de computador, não um instrumento musical. Exatamente, não um teclado musical. Mas o... Mas aí, até isso sobrou e você vê, a gente, tipo, tava lá, esse negócio, a gente não tava usando e tal, tava lá, é tanto tempo e, pô, numa dessas a gente achou e vai ser útil aqui pro Dani, vai melhorar a performance do Dani no trabalho e tal, mais críticas por cinemação, tudo por causa de uma arrumação. Essa série me ajudou muito, muito, porque eu tava num processo de mudança e eu comecei a assistir. Assim, o que foi de caixa pra doação, que minha mãe ficou assustada, ela falou, como é que você desapegou tanto? Eu falei, minha filha, Marie Kondo. Marie Kondo, exatamente, exatamente. E ela tem uma coisa, é tão lindo, né, tem um momento da série, um pouco antes de ela começar a arrumar, ela pede assim, tipo, ó, me dá um minuto, vamos dar um minuto aqui de silêncio, só pra gente, sabe, sentir o ambiente. Tipo, você já parou pra sentir o ambiente que você tá, pra você agradecer o fato de você ter conseguido as coisas que você conseguiu e tal, então é tão bonito isso de você ver como, sabe, a gente cria extensões nossas, né, pra outras coisas, pra objetos e tal, e é tão bonito a gente ver que, tipo, às vezes, alguém chegar pra gente e falar, ó, chegou a hora da gente organizar isso, mas antes de tudo, vamos agradecer tudo que a gente tem aqui, vamos ser grato a isso, pô, é demais, é demais. Você tá assistindo coisa bonita, eu não indiquei aqui, e eu assistindo de férias com o ex-Brasil Celebes, que é sensacional, idiota ao extremo. É outra série que eu estou na pressão social, porque todo mundo comenta e eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu nem sabia, eu sei que eu vi lá, eu falei, deixa eu dar uma olhada, quando eu vi, eu tava, eu vejo meio aceleradinho, eu vou pulando uns pedacinhos, mas, tem na Amazon, é da, eu tô vendo na Amazon, na Prime, e é tão idiota, mas é tão, tipo, meu Deus, eu preciso perder meu tempo vendo essa bosta, é muito bom. Muito bom. Obrigado, Daniel, por estragar meu plano de detalhe. Obrigada. Não, eu tô dizendo que, eu tô dizendo o contrário, tipo, tudo que eu não indiquei, porque, né, deixa eu ver. É, mas já veio uma indicação, porque eu já tô aqui colocando na lista, eu vou ter que ver pra perder o meu tempo. chegando aqui no final desse podcast, podcast, podcast cinemação 344, batemos esse papo aqui sensacional, sobre streamings, né, sobre a cultura do streaming, sobre como que a gente consome os conteúdos, né, que hoje nos são apresentados, e a gente teve aqui a presença, tanto da Tamines, quanto da Marina, pra ajudar a gente a debater. Então, Tami, queria agradecer sua presença aqui com a gente, mais uma vez, né, você aqui com a gente, então, eu queria agradecer seu tempo doado aqui, pra discutir esses assuntos, e que você deixasse, né, suas redes sociais e tal, pra que a galera que esteja ouvindo, se quiser, de repente, seguir você, acompanhar as coisas que você tá fazendo, ficar aí conectado com você. Legal, meninas, eu também queria agradecer muito, é, é um tempo muito bacana, que eu passo aqui no podcast com vocês, papo muito legal, e acaba virando um papo entre amigos, assim, né, a gente dá super, várias risadas, então, é muito gostoso, então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Nas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, é o Tamis com T-H-V, no final, Tamis V, esse é o pessoal, e no Cineclic, pra acompanhar o meu trabalho, o arroba é Cineclic Oficial no Instagram, no Twitter é arroba Cineclic, Facebook barra Cineclic, e o site é cineclic.com.br, então, lá vocês encontram um pouquinho do meu trabalho, tem algumas entrevistas bem legais, que a gente tá fazendo, CCXP chegando agora, então, também teremos uma cobertura bem legal. Verdade. E aí, vocês conseguem me acompanhar por lá, é isso. Legal, obrigada mais uma vez. Obrigado a você, obrigado mais uma vez. Má, obrigado também, pela sua presença aqui, né, sempre muito esclarecedora, no que você fala, sempre muito paciente com a gente também, afinal de contas, já são tantos episódios, você participa aqui com a gente, então, eu queria agradecer novamente, sua presença aqui, e também pedir pra você trazer aí, suas redes sociais, site, enfim, pra que a galera possa acompanhar seu trabalho. É, eu agradeço mais uma vez o convite, se eu tô sendo convidado, tô fazendo algo certo, delícia. Foi meu pensamento, quando o Dani me chamou de novo. É, foi delícia, foi legal, eles gostaram do último. É isso aí. E, né, minhas redes pessoais, todas são, Marina Anderi, não vou nem soletrar, deve ter o link em algum lugar aí, no post, porque é meio complicado, mas todas as minhas redes, Twitter, Instagram, Facebook, se alguém se importa, é Marina Anderi. Do Potteriche, no Twitter, é Potteriche, e no Facebook e no Instagram, é Potteriche Oficial, a gente também tem o canal no YouTube, Potteriche Oficial, que eu acabei de perceber, que toda vez que eu venho aqui, divulgo o canal do YouTube, eu falo, que eu vou voltar a postar os vídeos. E, dessa vez, eu vou falar a mesma coisa, mas eu juro que é verdade. Eu juro que dessa vez, vão rolar os vídeos, assim, eu tô com planos, eu tenho fé que esse mês ainda rola, mas basicamente é isso, e muito obrigado, é sempre muito divertido, assim, tá discutindo, eu me sinto, realmente, é, os papos que eu tenho, assim, do, na minha, com meus amigos, roda de amigos, enquanto a gente bebe umas cervejinhas, talvez a gente pode adicionar cervejinhas para os podcasts, mas é... Pô, sem dúvida, boa ideia. Boa ideia. Muito bom, vira um papo de bar mesmo, né? É, você tem a ideia da cervejinha, caso role o terceiro, já tomou cervejinha, né, já peço minha música no Fantástico, então, é isso aí, boa, a sugestão. Boa, maravilhoso, sensacional, obrigado meninas, novamente pela presença de vocês, Dani, obrigado também, por mais uma participação aqui no podcast, e é isso, Dan, agora, agora é aquecer os motores para o próximo, porque a gente já está chegando nos 400, não, na verdade, vai demorar um pouco, vai demorar, eu calculei, vai demorar o ano em que vem inteiro, mas estamos chegando nos 400. Mas já tem que criar a expectativa, estamos chegando, é isso, mas é isso, tem que criar a expectativa. Mas é isso, obrigado, obrigado Tami, obrigado Mar, e obrigado Rafa, e eu vou correr agora, porque eu, e eu vou correr agora,